Bom, são 15 horas, eu convido os colegas a tomar lugar à mesa para retomarmos a discussão interrompida na parte da manhã. Obrigado. 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 Podemos, então, retomar a discussão. De onde nós paramos, nós tínhamos três propostas apresentadas, três encaminhamentos, e um quarto, que seria uma complementação da alternativa três, com a inclusão de mais um, um membro da Comissão de Relações Internacionais e um que pudesse, um da CEF e um da CEP, um da Comissão de Ensino e um da Comissão de Exercício Profissional, acho que era isso. Seriam mais três, então. Um membro, pode anotar aí no vermelho, um membro da CRI, um membro, mais um, mais CEF e mais CEP. Pode colocar aqui, que dá para ver. Bom, apenas para recuperar a discussão da manhã. Então, retomamos. Seria interessante se partíssemos já para encaminhamentos, para... Foi o colega Fernando Diniz que sugeriu. Uma sugestão de... Ótimo, presidente. Para, acho que, para facilitar a visualização, eu proponho que fique como alternativa três a original e se abre, então, a alternativa quatro, com a proposta de inclusão, de quem fez essa inclusão. Eu sugiro, vamos lá, pode fazer assim, por gentileza, acho que não tem problema, não prejudica, não, ajuda. Agora, o que eu sugiro, para a discussão não estender mais do que o necessário, vamos lá até onde os colegas entenderem que deve, mas seria interessante que nós partíssemos para encaminhamentos e, se possível, exclusões. Se há alguma dessas propostas aí que o propositor entenda que pode ser retirada, retira, para ir reduzindo a área de discussão e fechando o encaminhamento. Então, alguma inscrição, alguma manifestação? Colega Saad. Bem, eu queria começar fazendo uma apreciação sobre a nossa história, essa discussão sobre a UIA aqui. A gente vem propondo essa discussão desde o ano de 2012. Essa discussão é uma discussão que está na CRI, até porque tivemos, como coordenador da CRI, um expoente dessa relação internacional, Miguel Pereira, e essa discussão está colocada desde então. E, hoje, nós não a fizemos, nós não encaminhamos, não tivemos fôlego ou prioridade ou interesse, mas o fato é que essa discussão, ela se foi colocada várias vezes. E, hoje, a gente se vê, diante de um quadro de pressão, que uma discussão bem feita com encaminhamentos e conclusões teria nos respaldado e teria nos criado um caldo de cultura para que a gente pudesse fazer uma decisão hoje muito mais ampla e suprimindo alguns espaços de discussão, e, me parece, ainda no campo preliminar. Então, eu entendo que uma participação, não digo no Congresso de Durham, a favor do Turba, perdão, a favor da nossa proposição do Rio 2020, é uma discussão de curto prazo, nós temos que ver uma discussão de médio e longo prazo, sobretudo de longo prazo. Isso significa fazer a discussão, muito bem, o que é a UIA, nos interessa fazer a discussão da UIA, o que nos interessa na UIA é um espaço que nós enteremos importante para fazer a divulgação do trabalho da arquitetura brasileira e que objetivos concretos que nós temos, que ações concretas que desenvolveríamos. E isso, hoje, nós não temos essa discussão, não temos essa avaliação e prejudica a possibilidade de uma discussão mais aprofundada e de uma decisão mais ampla e mais produtiva aqui desse assunto. Eu entendo que a gente deve separar, e às vezes eu acho que se confundem, essas duas questões, a questão da delegação que irá a Durban e o Congresso 2020. Claro que um depende do outro, mas são coisas diferentes. Eu particularmente entendo que a decisão do plenário em apoiar esse... Posso continuar? Em apoiar essa realização é correta. Entendo que, é claro, não é uma posição incondicional, é uma posição que precisa estudar, precisa avaliar o quadro, quadro esse que a gente ainda não tem. A evolução daquela decisão anterior, que seria uma decisão mais detalhada com relação a esse apoio mais detalhado, esse avanço ao nível aqui do plenário nós ainda não temos. Mas, mesmo assim, fica, sim, a decisão anterior de apoiar essa possibilidade, desde, claro, com as ressalvas feitas na discussão que aprovou esse apoio. Eu acho que, em função disso, fica difícil a gente hoje tomar uma deliberação aqui de enviar uma delegação que seja o que eu acho que poderia representar um avanço concreto nas nossas relações internacionais. Entendo, por outro lado, que hoje, em função desse atraso, dessa discussão, a meu ver, nós temos uma participação periférica ou, digamos, institucional, secundária, nesse Congresso de Durban. E, portanto, pretender ter uma participação expressiva, com número de delegação, com objetivos, tarefas e tal, não é possível. Então, para mim, o que ocorre nesse momento é uma delegação do órgão representativo, que é o IAB Nacional, entre os quais há expressivos representantes desse plenário. Acho, portanto, que sim, a nossa decisão deve ser apoiar aqueles representantes do plenário que participam dessa delegação. Ou seja, a proposta 3, me parece, sim, a proposta mais justa. E entendo que acompanho a sugestão do Fernando Diniz, no sentido de que a gente também tenha, especificamente no campo em que nós temos aqui discussão acumulada, que é o campo dos acordos internacionais, temos um representante nosso lá que possa fazer esse prosseguimento desses acordos internacionais. Ou seja, assinamos acordos com a Ordem dos Arquitetos de Portugal, com a AIA, com o Naabe, enfim, estamos estudando o acordo com a Espanha, com o Riba, etc., estamos por assinar com o Riba, tudo bem. Esse, me parece que é o foco de uma possível ação do CalBR direta nesse fórum. Uma ação direta, essa ação no campo já consolidada entre nós e que precisa de continuidade. Assinamos o acordo, o acordo não ficou parado, ele continua precisando de atividade. Então, esse contato é importante lá e tal. Me parece que essa seria a atividade própria do CalBR lá, para a qual temos acúmulo. No mais, encontro, então, a proposta concreta é a proposta que Napoleão apresentou e que vários aqui defenderam, acrescida de uma iniciativa própria do CalBR nesse contexto, que é a questão dos acordos internacionais, como sugeriu esse integrante a mais do CalBR. Obrigado. Obrigado, Saad. Bom, não temos mais inscritos para essa discussão. Então, vou fazer uma proposta aqui. Como nós temos quatro alternativas... Isso, isso é o que eu tinha sugerido. Então, vamos lá, a Comissão de Relações Internacionais já está retirando aquela primeira alternativa. Então, podemos já eliminar essa primeira alternativa. Então, restam três alternativas. A delegação oficial, quer dizer, o CalB prestar um apoio, enfim, dar suporte à delegação oficial. A alternativa três, o CalB colabora encaminhando os membros do CalB que participam daquela delegação oficial. Eu estava até comentando aqui com o Napoleão, que é o propositor, que nessa daí está faltando uma pessoa que atua no Cal também, que é o do CEAL, que tem voto e é membro do CEAL, quer dizer, tem atuado aqui regularmente, o presidente do IAB. Eu não sei, mas eu não quero fazer a proposta, fica a critério de quem propôs, se o critério é colocar as pessoas, vamos dizer, membros do CalBR, que atuam, que estão na delegação oficial. E a quatro, que seria, vamos dizer, a mesma alternativa três, acrescida de membros da Comissão de Relação Internacional, Exercício Profissional e Ensino e Formação. Eu pergunto para os colegas que propuseram, algum retira a sua proposta ou vamos para a discussão entre três mesmo? Colega Cláudia? Presidente, eu entendo o seguinte, dentro daquela discussão que eu fiz antes do almoço, a delegação votante é a delegação do IAB, não é isso? É aquela alternativa dois. Então, na verdade, ali, ela se excluindo dali, você tem o presidente do IAB não está ali, colocado. Na dois? Na quatro. Ah, na quatro não está. A proposta que está sendo colocada na quatro. Na quatro. Ela está lá, na verdade, ela está querendo ser uma proposta híbrida, mas ela continua com os mesmos problemas da proposta um. Ou seja, você tira os membros da delegação que votam e inclui pessoas que estão dentro do CalBR. Se for para ser assim, não vejo muito sentido. Então, eu acho o seguinte, deveríamos, mais uma vez, fazer uma proposta de encaminhamento que as entidades representantes do Conselho, do Colégio de Entidades, deveriam estar presentes nessa delegação. Eu acho justo isso, válido, já que a gente quer o Congresso para cá, dentro da linha do que o Anderson falou antes do almoço. Nós estamos defendendo aqui. que o Congresso veio para o Brasil é importante para o Cal, é importante para o IAB, é importante para os arquitetos brasileiros. Estão fazendo essa discussão. A outra questão que a gente tem que colocar, quem vota, os membros votantes, são aqueles membros que estão dentro da delegação oficial do IAB. E, acrescidos a isso, pode haver particularidades onde um e outro exercem a mesma função. O membro da delegação é parte do Conselho, o Conselho de Arquitetos Urbanistas, é conselheiro federal e é, ao mesmo tempo, parte da comissão. Então, tem que ter essa junção. Aí, você elimina nomes dentro disso. Mas a comissão de ensino e a comissão de exercício profissional tem um papel importantíssimo também nessa discussão. Afinal, o Biro da UIA se reúne também para discutir prática profissional e exercício profissional, ensino, o tempo todo lá dentro do Congresso. Então, acho que, se a gente quiser fazer uma articulação realmente para levar uma delegação de peso, a gente tem que fazer uma delegação diferente dessas que estão propostas aí. E ela não pode excluir os membros do IAB. Mas você quer encaminhar, então, mais uma alternativa, Cláudia? Se você quiser, você dita ali para o... O que eu falei antes é o seguinte, os membros votantes da delegação do IAB, os membros do SEAL... Há dois. E os membros das comissões que estão ali representadas, que eu acho que elas são importantes. Membro da CEP, membro da Comissão de Ensino. Bom, então, coloca como mais uma, não mistura com essa, não, vamos... Faz uma cinco. É. Falta... Aí está faltando também os presidentes das cinco entidades nacionais. Não é esse, Cláudia? Sim. Não, foi esse que eu não pedi. Falei, sim, falei, sim. A gente tem que parar de fazer. Pode colocar. Não vamos lá requisitar alguma coisa para o Brasil? O presidente está de mais entidades nacionais, não são das cinco. Vão ser excluídos. Ali na delegação do IAB tem o presidente. Tudo bem. Não, não, é que houve um. Das demais, quatro entidades nacionais. Quatro entidades nacionais. Porque o primeiro, o do IAB, já está lá. Então, vamos lá. Então, tem uma alternativa a mais. Daqui a pouco, vamos concluir a rodada de coisas e vamos depois excluir, vamos tentar reduzir a duas e vota-se entre duas, para ter, vamos dizer, para ter uma maioria do plenário a favor de uma ou de outra direção. Se for votar entre quatro, vai ficar pulverizado demais. Colega César, e não temos mais inscritos. Eu? Eu, Anderson. Você, Anderson, desculpa, eu não tinha visto. Colega César, depois o colega Anderson. Desculpe, Anderson. Bom, colegas, eu acho que nós estamos realmente numa discussão complicadinha, para não dizer bastante complicada. Eu vou continuar fazendo a mesma defesa que eu fiz, e eu posso dizer para vocês que eu estou com dois corações, porque eu defendo que, dentro do possível, o CAL deve apoiar as entidades, quando for interesse da classe e apoiar mesmo. Nós sabemos que é difícil, nós somos uma entidade pública, não podemos dizer assim, toma esse dinheiro aí e vai e faz o que você bem entende. Mas, acho, defendo isso. E, particularmente, nós estamos falando aqui do IAB. Se o IAB julgou que é importante esse congresso feito no Brasil, e o CAL julgar também, que é uma coisa que parece que nós estamos achando que é importante, tem que apoiar. Só que eu não posso deixar de, de novo, fazer a comparação. Acho que o apoio a projetos ligados à assistência, à moradia econômica, que seja o nome que se use, assistência, do meu ponto de vista, é mais importante do que isso. E eu não vou dizer mais importante, acho que é muito mais importante. E nós estamos tendo dificuldade, a resolução vem para cá, para conseguir que a gente consiga 2% que sai daquele geralzão que a gente já tem todos os anos. É ínfimo isso que a gente vai conseguir para apoiar isso, que leva a dar trabalho aos arquitetos e qualificar esse trabalho que está sendo muito mal feito pelas construtoras, por todo o Brasil, que nós sabemos como está sendo feito. Então, como é que eu trabalho com isso? Eu estava dando conta àquela primeira, a segunda, que talvez fosse a mais óbvia, se nós queremos que isso saia, que o Congresso venha para o Brasil, tem que levar, antes de mais nada, os que votam. Esses são os fundamentais. Mas eu acho muito, o Napoleão fez um cálculozinho ali que, para levar esse pessoal aí, que eram sete, dá mais do que a verba de uma comissão anual. Agora nós voltamos, a Cláudia aumenta, porque agora vão todas as entidades, mais as nossas comissões. Eu sou, porque se a minha proposta, que se apoie com o mínimo possível, porque, senão, eu acho que a gente está usando o dinheiro onde não deve usar. Anderson. Anderson, a minha é que se apoie com o máximo possível, por uma razão muito simples. Ou nós encaramos essa empreitada como a empreitada das instituições que congregam os arquitetos brasileiros para trazer o Congresso para cá, ou nós não encaramos assim. e estabelecemos um objetivo curto, que é de proporcionar um conselheiro do CalBR que está candidato a ser conselheiro da UIA, que é proporcionar a representação do gestor do CalBR neste Congresso, e ponto. Veja, se nós não encararmos isso, se nós partirmos para encarar isso como uma empreitada do IAB, nós estamos cometendo um grande erro. As outras quatro entidades nacionais assinaram um documento junto com o IAB, dizendo que a empreitada era do CINCO, das entidades nacionais, e entidades essas que criaram esse conselho na luta de 50 anos, ou nós estabelecemos que esse conselho faz parte de uma congregação de instituições que cuidam da arquitetura brasileira, ou nós estamos fazendo discurso vazio aqui. Eu não sei se a Cláudia tem informação, ou se eu estou errado, mas o membro da CEP e o membro da CEF não vão fazer nada no birô da UIA com relação a ensino e formação, porque não participam do birô da UIA. O membro da CRI podia ser muito bem representado pelo nosso colega aqui, que é coordenador da CRI e que já é o candidato a titular da UIA. Acho que estão tentando emendar e estamos fazendo um monstro com relação a isso, a estabelecer um conceito nisso. Ou nós, de fato, vamos buscar esse Congresso para o Brasil, ou nós vamos ser um mero representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil nesta empreitada. Eu chamo a reflexão dos senhores a isso. Não acho que emendando nós vamos resolver o assunto. E recurso é uma outra coisa. Não havendo recurso, não vá. Nós temos uma conta de 100 para pagar, temos quanto para dar? 20? Vamos ajudar a correr atrás dos outros 80, demos 20, temos 30, vamos dar os 30. Ou nós encaramos isso, gente, como sendo importante para a arquitetura brasileira trazer esse Congresso para cá, ou não encaramos assim. Nos furtamos a fazer isso, o que não é a minha opinião. O que não é a minha opinião. Então, para mim, a proposta 5 não resolve, com todo o esforço da Cláudia. Cláudia, pelo que eu entendi da sugestão aqui do Anderson, seria retirar os três membros de comissões da proposta 5, é isso, Anderson? Retirar pelos motivos que ele já expôs aqui, que o membro da CRI já está. Eu não proponho que a Cláudia retire. Eu estou colocando, presidente, a minha opinião sobre esse assunto, de forma conceitual. Bom, pessoal, vamos então tentar reduzir esse universo aí, para nós concluirmos e entrarmos nos outros dois assuntos da pauta, da ordem do dia. Olha só, temos quatro alternativas. Vamos dizer, para que não sejamos acusados de fazer uma discussão ligeira, vamos reduzir a dois e aí discutirmos se alguém quiser fazer a defesa de uma, a defesa de outra, e aí fazemos uma votação só entre duas? Pode ser assim? Ou não? Tem outra sugestão? Porque aí eu perguntaria, faria por contraste, quem apoia a dois, a três, a quatro e a cinco? As duas menos votadas caem fora, ficamos entre duas, quem propôs uma encaminha, quem propôs outra encaminha, aí fazemos uma escolha final, entre duas apenas. Pode ser ou tem outro encaminhamento melhor? Vamos fazer assim, então? Então, vamos lá, volta na dois, por favor. A um foi retirada, a dois. São sete membros, a própria delegação designada pela Sessão Nacional da UIA. Nessa delegação, existem três membros do plenário. O presidente do CAL, o colega Simão. O colega Jerônimo e o presidente do IAB, que é membro do SEAL, do Colegiado de Entidades Nacionais, previsto no nosso Regimento Geral. Alternativa três, são apenas os três membros do plenário que participam daquela delegação oficial, são três pessoas. E a alternativa, bom, a alternativa quatro é a mesma três, acrescida de mais três colegas de comissões, são seis pessoas. E a alternativa cinco é a delegação oficial e mais sete pessoas, seriam 14 pessoas. Está bem? Então, são essas as propostas dos colegas conselheiros. Então, vamos lá. Vamos fazer por contraste, e eu peço que cada um só vote uma vez, para facilitar. Depois ficaremos com duas e fazemos encaminhamento. Então, os colegas que acompanham a alternativa dois, por favor, se manifestem levantando o braço. Temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco, né? Deixa eu repetir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Anota, por favor, aí. A alternativa três, os três membros do plenário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A quatro, por favor, levantem o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desculpe, então são seis. Seis. E a cinco, por favor, levantando o braço. Um, um. Bom, então, ficamos, a mais votada, a que foi defendida por mais pessoas aqui, naturalmente, foi a número três. E a número quatro ficou com seis votos. Com seis votos. Precisa haver algum encaminhamento ou podemos votar direto entre as duas? Como? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que eu estou perguntando, eu não vou, mas vamos votar. O que eu estou perguntando para os colegas é se é necessário fazermos um encaminhamento, uma defesa de cada uma das duas, antes, ou se votamos direto. Se os colegas já estão bem informados, votamos direto. Podemos votar direto? Votamos direto, então. Então, por favor, os colegas que optam pela alternativa três, se manifestem, levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Treze votos. E pela outra alternativa três, perdão, quatro, 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 por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, fica valendo a alternativa... E uma, não, e uma abstenção. Três. Duas abstenções. Não, mas é só... Tudo bem, registra-se que houve duas abstenções. Três abstenções, então. Porque, na verdade, foi a escolha entre duas. Alguma informação complementar, alguma dúvida ainda, podemos encerrar esse ponto de pauta. Podemos encerrar? Então, fica assim decidida, a deliberação fica, assim, complementada por essa delegação que receberá o apoio do CalBrasil. Está bem? Então, tá, vamos embora. A próxima... O próximo ponto de pauta é o que nós... Aí, o colega Simão, da Comissão de Planejamento e Finanças, projeto de liberação plenária que aprova as diretrizes para a segunda reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Cal, referente a esse domínio de 2014. Passo a palavra, então, para o colega Roberto Simão. Muito bem. Retomando, então, aquele início que nós havíamos já discutido, que é a segunda reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Cal, exercício de 2014. Pode passar o slide, por gentileza. A estrutura da apresentação, como de sempre, eu sempre, claro, tentando, com a comissão, reduzir o documento extenso, está no Dropbox, mas reduzir ao máximo a apresentação. Vamos ver se, dessa vez, eu consegui chegar um pouquinho mais perto do que é possível, para a gente não deixar isso enfadonho. Sistema para elaboração da segunda reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Exercício de 2014. Nós temos quatro tópicos, são motivadores, diretrizes, premissas, limites de aplicação de recursos. Depois, cenários de recursos. E, por fim, o calendário que a gente estabeleceu para isso. Por favor, é o seguinte. Sistemática para elaboração da segunda reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Cal do Exercício de 2014. Os motivadores, então. Reestimativa das receitas de arrecadação, frente aos resultados já alcançados no período de janeiro a maio, que passam para 102,7 milhões, com crescimento médio de 9,6, frente às metas previstas. Sempre lembrando que, com esses meses que a gente dispõe, obviamente a gente faz uma extrapolação para o resto do ano, para poder chegar ao número final e ao percentual, que obviamente sempre vai sendo corrigido. Os recursos destinados aos CAUS-UF passam para 82,2 milhões e o CAU-BR ficará com 20,5 milhões. Incorporação de acréscimo do valor de 8,9 milhões aos planos de ação dos CAUS-UF e do CAU-BR. Os recursos destinados ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAUS-UF permanecem com as metas previstas e aprovadas para o exercício, ou seja, 3,9 milhões. Esse não foi alterado. Revisão das metas e resultado previstos no plano de ação, aprovado, buscando adotar uma abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos, de modo que os planos de ação reflitam as prioridades de atuação do Conselho. E, como eu disse, a partir do ano que vem, a gente já terá o plano de ação que vem decorrente do planejamento estratégico, o que vai dar um destino muito mais real do que a gente tem como uma estatística nacional. Por favor, o próximo. Próximo. Voltou? Ou eu estou... Não, agora deu, não é? Então, adotar uma abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos, de modo que os planos de ação reflitam as prioridades de atuação do Conselho. Destinação estratégica dos recursos do Conselho em projetos prioritários. Refletir as alterações nas metas e resultados do plano de ação, projetos e atividades, frente aos resultados alcançados no período de janeiro a junho de 2014, na forma do aprovado para o exercício, na primeira reprogramação do CAL, e novas prioridades de atuação do Conselho. Obviamente, sempre surgem, ao caminhar, novas prioridades que emanam dos Estados e do próprio Conselho Federal. Revisão e incremento nas metas e resultados estabelecidos para o projeto de fiscalização, visando refletir a estratégia do CAL para essa função prioritária. Incorporação nos projetos e atividades dos custos com o pessoal decorrente das indenizações trabalhistas dos funcionários temporários, face ao desligamento por força do concurso público. Incorporação dos recursos oriundos dos saldos de exercícios anteriores, como receitas de capital. A análise de execução, no período de janeiro a junho de 2014, frente ao plano aprovado, orienta a definição de novas estratégias, metas e resultados. Os processos de reformulação de estratégia e orçamentação são integrados e ocorrem em momentos distintos e sucessivos. Primeiramente, é realizada a reformulação da estratégia, que terá como produto de redirecionamento de metas e resultados nos planos de ação de cada CAL estadual e do CAL-BR, os quais, depois de negociados e validados, orientam a elaboração das respectivas reprogramações orçamentárias. Isso aí, claro, obviamente, portanto, reflete e espelha tudo o que veio até a nossa comissão, oriundo dos estados, para que a gente pudesse fazer recomposição. A reformulação da estratégia da atuação de cada CAL-F e da unidade nacional, coerente com a realidade local e compatível com os direcionadores estratégicos do CAL. E é a base para orientar a relocação de recursos. A avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar, obviamente, a atuação do Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e a efetividade da atuação do CAL. O equilíbrio orçamentário, despesas iguais a receitas. Quanto aos limites de aplicação de recursos, esses limites e condições de alocação de recursos orçamentários com pessoal, encargos e benefícios, observam o limite máximo de 55% sobre as receitas correntes, receita de arrecadação, aplicações financeiras e outras receitas correntes do exercício. Nota, esse limite não considera as despesas decorrentes das rescisões contratuais dos funcionários temporários, face ao concurso público para a formação de quadro permanente pessoal do CAL. Cenário de recursos, saldo entre as receitas obtidas e as aplicadas, efetivadas no exercício. Com o encerramento do balanço do exercício de 2013, o CAL-BR e os CAL-UEF deverão incorporar essas receitas na composição do cenário de recursos para o exercício de 2014. Somente poderão ser utilizadas para despesas de capital, ou seja, em mobilizações diversas, móveis e imóveis. Receitas. Receita de fundo de apoio financeiro aos CAL-UEF. Os CAL-UEF, enquadrados como CAL-Básicos, deverão incorporar esses recursos na composição de suas receitas, demonstrando nos projetos e atividades sua destinação, na forma aprovada pela resolução número 27. Somente poderão ser utilizados para despesas correntes, custeio. Fontes de recurso, as receitas da cota-parte de 20% das arrecadações com anuidade de pessoa física e pessoa jurídica, RRT, multas e juros sobre obrigações de profissionais com o Conselho pagas com atraso. Receitas de aplicações financeiras e outras receitas que consideramos correntes. E, além disso, as receitas de exercícios anteriores, superávit financeiro, que chamamos de capital. Ainda com relação aos recursos orçamentários dos CAL-UEF, receitas de arrecadações com anuidade, pessoa jurídica e pessoa física, RRTs, multas, juros sobre as obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso. Eles ficam com a partição, como todos sabem, de 80%. Receitas de aplicação financeira, receitas de fundo de apoio financeiro aos CAL-UEF, somente para os CAL-UEF contemplados como CAL-Básicos. Outras receitas, que são receitas de exercícios anteriores, de superávit financeiro, chamados de capital. Receitas de, quanto às premissas de reestimativa, nós temos o que segue. Receitas de arrecadação oferidas no período de janeiro a maio de 2014, fonte SICAL 31 de maio de 2014. A projeção das receitas de anuidade de pessoa física no período de junho a dezembro de 2014, profissionais ativos, 121.104. Posição SICAL, em 30 de maio de 2014, 116.904. Entrantes, 70% da previsão de formandos. Nós sempre buscamos, desde o início, não adotar o mesmo número de formandos, pelo fato de entender que nem todos entram na atividade profissional. Então, nós estimos em 70%. Profissionais pagantes, 111.922, posição SICAL em 31 de maio de 2014, 86.298. Inadimplentes, 30.606, redução em 70%, 21.424. Entrantes, 70% da previsão de formandos, 4.200. Inadimplentes, nos parcelamentos solicitados, 8.570. A recuperação em 70%, equivalente a 5.999. Esse número não entra no cálculo de quantidade de profissionais pagantes, tendo em vista que, nas informações do SICAL, em 31 de maio de 2014, já estavam contemplados. Próximo. A projeção das receitas de anuidade de pessoa jurídica, no período de junho a dezembro de 2014, dá o seguinte resultado. Empresas ativas, 13.697, posição SICAL em 31 de maio de 2014, 12.877. E, pelas premissas mantidas, o total previsto, 13.697. Empresas pagantes, 11.487, posição SICAL em 31 de maio de 2014, 8.242. Inadimplentes, 4.635, uma redução em 70%, equivalente a 3.245. Portanto, os inadimplentes do parcelamento solicitado, 1.060, recuperação em 70%, 742. Também esse número não entra no cálculo da quantidade de empresas pagantes, tendo em vista que essas já estavam na reprogramação, na informação do SICAL, em 31 de maio de 2014. Projeção das receitas de RRT, no período de junho a dezembro de 2014, é de 806.675. Posição SICAL em 31 de maio de 2014, era de 323.445. Posição SICAL em 34 de 2014, 245.190, que foi utilizado como base de cálculo para a projeção das 806.000. Mas já demonstra o crescimento no mês seguinte. Projeção para o segundo quadrimestre, 17% de crescimento sobre o primeiro quadrimestre, 286.872. Ou seja, houve um incremento no mesmo período desse ano para o ano passado, e 17% nas RRTs, ou nos RRTs. Projeção para o terceiro quadrimestre, 12% de crescimento sobre o primeiro quadrimestre, 274.613. Projeção das receitas de taxas e multas, no período de junho a dezembro de 2014, a posição de recebimento de 31 de maio de 2014, fonte SICAL-Gerfim, foi de 2,2% sobre o total arrecadado de anuidades IRRT. Projeção para o período de junho a dezembro de 2014, mantido a taxa de 2%, aproximadamente 2%, sobre o total de anuidade IRRT nesse período. São os dados que a gente tem como premissa. A proposta de reestimativa de receita da arrecadação para 2014 não contempla projeções para anuidades de exercícios anteriores, ou seja, pagamentos atrasados em 2012, 2013, devido à falta de maiores informações inerentes ao quantitativo de profissionais e empresas ainda em débito com o Conselho. No cenário de recursos, o valor de anuidade pessoa física e jurídica IRRT dá o seguinte, anuidade previsão de programação 2014, contra a segunda reprogramação, anuidade pessoa física e pessoa jurídica, 414,50, o valor passa a ser, de fato, 413,21. E, nas IRRTs, 71,15 para 70,83. Nós, inicialmente, prevíamos um valor e ele foi um pouquinho diferente. Com relação ao valor de anuidade, na anuidade pessoa física e pessoa jurídica, na previsão de programação de 2014, a primeira, foi 414,50, e na segunda usamos 413,21. E IRRT, 71,15, passando para 70,83. No gráfico de distribuição, obviamente, 20,80, que todos já conhecem bem. Eu não consigo ler os números embaixo, mas acho que ali vai dar. Receita total, então, do país, 102,702,794. O valor destinado aos CAUS-UF será de 82,170,377, e o valor destinado ao CAU-BR, 20,532,415. CAUS-UF, reestimativa das receitas de arrecadação. Projeção da distribuição de receita dos CAUS-UF por região. Total da segunda reprogramação de 2014, é o 82 comentado. O norte, com 2,8 milhões, o centro-oeste, com 8,4 milhões, o sul, com 21 milhões, o nordeste, com 9,7 milhões, e o sudeste, com 40,3 milhões. Agora eu vou ter que apelar aqui para a minha cola. Por estado, a primeira reprogramação versus a segunda reprogramação apresenta as seguintes diferenças. São Tocantins, de 472,949, para 520,439. Roraima, de 62,450, para 76,308. Rondônia, de 3,912, para 3,36,150. O Pará, de 954,162, para 1,111,997. O Amapá, de 178,029, para 193,466. O Amazonas, de 516,331, para 554,717. O Acre, de 126,534, para 121,042, apontando uma queda de receita ali no Acre. Com relação à região nordeste, da primeira para a segunda, o Sergipe, 452,167, para 547,702. O Rio Grande do Norte, com 1,073,741, para 1,129,816. O Piauí, de 348,588, para 406,658. O Pernambuco, de 1,555,176, para 1,837,892. A Paraíba, de 914,926.000, para 1,147,68. O Maranhão, de 478,327, para 643,999. A Bahia, de 2,155,45, para 2,284,303. A Lagoas, de 638,389, para 859,843. Fecha a região nordeste. A região centro-oeste, Mato Grosso, 1,706,330, para 1,944,348. Mato Grosso do Sul, 1,971,586, para 2,176,765. Goiás, de 2,157,341, para 2,523,759. E o Distrito Federal, com 1,633,710, passando para 1,724,962. Com relação à região sudeste, São Paulo, sai de 23,454,854, para 24,947,944. O Rio de Janeiro, sai de 7,27,803, para 8,213,909. Minas Gerais, de 5,259,069, para 5,789,118. E o Espírito Santo, de 1,256,712, para 1,342,145. Com relação à região sul, Santa Catarina, sai de 3,938,119, passa para 4,270,253. O Rio Grande do Sul, de 9,291,179, passa para 9,698,320. E o Paraná, de 6,366,646, para 7,889,710. Com relação ao calendário, ficamos assim. Aprovação das diretrizes pelo plenário do CAU-BR, 17 de julho de 2014. Envio das diretrizes aos CAU-F e unidades do CAU-BR, até 21 de julho de 2014. Elaboração da segunda reprogramação do plano de ação e orçamento dos CAU-F e CAU-BR, aprovado isso aqui hoje, 21 de julho a 12 de agosto de 2014. Assessoramento técnico aos CAU-F e unidades do CAU-BR, na elaboração de sua reprogramação, 21 de julho a 12 de agosto de 2014. Disponibilização da segunda reprogramação dos planos de orçamento dos CAU-F para o CAU-BR, até 12 de agosto de 2014. Análise das propostas da segunda reprogramação dos planos de orçamento pela Comissão de Planejamento de Finanças, 12 a 23 de agosto de 2014. Aprovação pelo plenário do CAU-BR da segunda reprogramação do plano de orçamento do CAU, 12 de setembro de 2014. E o envio aos CAU-F, a aprovação da segunda reprogramação do plano de orçamento do CAU, na forma aprovada pelo plenário do CAU-BR, até 14 de setembro. Envio pelo CAU-BR da segunda reprogramação orçamentária para publicação no Diário Oficial, até 17 de setembro de 2014. Obrigado. Em discussão, palavra com o plenário, alguma dúvida? Alguma colega Ana Carini, na sequência o colega Clênio. Coordenador, na verdade, é puro desconhecimento mesmo. A gente tratou desse assunto, acho que, duas plenárias atrás, em relação à questão da... para a contemplação do processo eleitoral nas reprogramações orçamentárias. E aí, como eu acho que aconteceu isso no ano passado, os estados não contemplarem, assim como o BR, também, o processo eleitoral, de que forma, porque aqui são diretrizes, para, a partir dessa aprovação, os estados vão começar a se organizar para encaminhar. De que forma é que eles vão poder fazer, para contemplar o processo eleitoral, se seria retirando do superávit. Se isso acontece, acho que em algum momento eu vi que, e eu posso estar enganada, que só poderia ser utilizado o superávit em imóveis, alguma coisa desse tipo. E eu realmente não entendi e gostaria dessa explicação. Vamos, 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 eu vou tentar fazer um pedaço, mas vou pedir também auxílio aí do pessoal da área técnica. Em princípio, em princípio, claro, o superávit, ele deve ser utilizado a despesa de capital. Em princípio é isso, não custeio. No caso eleitoral, obviamente, como a gente também não tem nenhuma estatística, nenhuma informação de valores, para custos e tudo mais, mas, obviamente, é mais complicado de você inserir no processo aqui esse número, que, de fato, tem que existir. A pergunta é boa. Então, eu até chamaria o Renato, se ele quiser, ou alguém que, pode? É só uma correção, assim, não é que superávit só pode ser utilizado a despesa de capital. Os recursos que passam de um ano para o outro viram despesa de capital. Superávit pode acontecer dentro do próprio exercício. Se houver uma arrecadação acima do que está sendo esperado, por exemplo, no exercício de 2014, isso gera um superávit, e, a partir daí, você pega esse superávit que gera, e aí você pode gastar em despesas correntes. O Anderson complementou bem, claro, superávit pode demonstrar antes, e só quando ele cruza a fronteira do final do ano é que ele passa a ser capital. Então, se ele é detectado antes, obviamente, ele pode ser utilizado até em outras atividades, é livre para outras atividades. Obviamente, a gente está imaginando aqui que o superávit esteja ultrapassando o ano. Se ultrapassar do ano, passa para despesas de capital, mas se não ultrapassar o ano, nós tivermos a informação do custo operacional desse ato, informado, porque alguém terá que, certamente, informar. Provavelmente é a comissão eleitoral, que deve estar sendo constituída agora, não sei se está constituída, em que pé, como é que nós estamos com as nossas comissões, alguém vai ter que fazer esse orçamento e esse custo, levantar isso, para poder ser inserido nesse documento. que eu espero que, obviamente, seja feito nessa reprogramação, porque isso aqui são as diretrizes, e, obviamente, dentro das diretrizes, você abre a porta para que, tanto no ZUEF quanto no BR, a gente possa estimar isso, entende? Imagina. Então, só no slide, então, que em algum momento apareceu, não era isso, como estava lá, despesas superávit seriam utilizadas só com imóveis. Acho que em algum momento teve um slide, um slide que apareceu isso. O que pode, talvez, contemplar a tua preocupação, talvez seja, dizer, de que se não cruzar a fronteira, desde que seja detectado antes, que seja possível ser utilizado no exercício, ele pode ser utilizado, porque, na hora que ele cruza a fronteira, aí ele não pode mais. Renato. Ok. Renato, queres ajudar a gente? Boa tarde. É só para esclarecer, porque existe, o que nós chamamos de sobra é justamente o superávit financeiro, ou seja, os recursos que não foram utilizados no período anterior, então, tem um recurso que pode ser incorporado ao orçamento do ano atual. O que existe, esse é o chamado superávit financeiro, existe o superávit orçamentário, que é a receita maior do que a despesa dentro do ano. O que se recomenda, inclusive, está na recomendação das diretrizes? É que o superávit financeiro, ou seja, o recurso de anos anteriores, eles sejam utilizados, se forem utilizados no ano vigente, para despesas de capital. Por quê? Por que dessa orientação? Porque, se ele for utilizado com despesas correntes, isso você vai ter, se você utilizar com despesa corrente, dentro do próprio ano, você pode ter um teste patrimonial, ou seja, você vai consumir aquele recurso, mas, quando você consome com despesas de capital, ele, simplesmente, contabilmente falando, ele passa a ser dinheiro e, no balanço patrimonial, ele vai ser um imobilizado, seja um móvel, um carro, ou qualquer equipamento que o Conselho for adquirir. Essa é uma recomendação que fazemos, por quê? Porque isso já é entendimento do Tribunal de Contas, para que não haja redução do patrimônio. É claro que casos excepcionais podem ser tratados de maneira excepcional, mas isso é sempre uma diretriz que é posta, para que não haja nenhuma condução diferente do que é o entendimento geral que se dá em casos como esse. Renato, inclusive o excepcional não pega bem, para o Tribunal de Contas você fazer essa perda de patrimônio, quando você faz essa reversão. Mas tem que ser explicado o porquê. Muitas vezes existe uma explicação de tal forma, não foi uma redução patrimonial por si só, foi no interesse da instituição, aí tem que olhar o caso específico. Então, é por isso que sempre há essa recomendação, e aí o excepcional tem que ser tratado como uma excepcionalidade. Obrigado. Está ok? Meu amigo, Clem. Como é que, no caso do Estado do Acre, que eu verifiquei que tem uma queda de receita, uma queda de receita, como é que ela se compensa com o fundo de apoio? Bom, o fundo de apoio, ele tem um limite X. Eu não sei se vocês lá estão, eu não tenho esses números aqui em mãos, mas podemos aqui consultar. Se vocês não tiveram acesso a todo o valor determinado para um calo básico, que é 860 e alguma coisa, se eu não me engano, digamos que estejam pegando 500 e pouco. A diferença pode ser absorvida na sequência até o limite do valor estabelecido para um calo básico. Eu não sei quais são os números do Acre, mas aí tem que fazer o ajuste para mais ou para menos. Sim, aí é claro que na reprogramação, eles vendo que está menor, eles vão fazer a repletação com o valor disponível do calo básico que eles têm direito ao acesso, desde que não tenha utilizado todo o limite do correspondente ao aprovado pelo plenário como volume total. Esse recurso do calo básico é uma complementação para o calo ter recursos para fazer o que é necessário e ter uma atuação homogênea no país inteiro, como a lei orienta, hoje nós não temos o que fazer visto, pedir licença, nós trabalhamos no país inteiro. Então, se aumentou, como aumentou o de Rondônia, então, naturalmente, ele vai precisar pegar menos. Se reduziu, como reduziu do Acre, então, naturalmente, ele vai pegar mais. Agora, obviamente, como o Saad sempre comenta, tem que fazer uma análise qualitativa disso para ver se há necessidade de um maior empenho na fiscalização, para ver essas questões de inadimplência, prática irregular, essa coisa toda. Acende uma luz vermelha aí, e essa discussão é feita na Comissão Gestora do Fundo e comunicada ao Estado, essa coisa toda. E agora começou também um programa, realmente, de o que o Laércio hoje comentou, que já houve o primeiro encontro e tal, até deverá ocorrer um segundo, no sentido de contemplar isso que o presidente levanta aí, que, obviamente, orienta na utilização, ajuda no que for possível a equipe técnica. Vamos ouvir o Heitor. Está esclarecido? Ok, obrigado. Vamos ouvir o Heitor, então. Bom, minhas observações, acho que parte primeiro de um esclarecimento. Na página 24, barras 53, onde tem um quadro comparativo da segunda reprogramação com a primeira, 2014. Isso é do livro que está no Dropbox ou da minha apresentação? Dropbox, Dropbox. Então, eu vou pedir que a assessoria me ajude aí na... Bom, eu entendi, Simão e a assessoria, que essas projeções, elas foram feitas baseadas nos anos anteriores, 2012 e 2013. Perdão, baseadas? Assim, a projeção de crescimento foi baseada no análise dos anos anteriores. A projeção sempre feita, no caso, no caso, no ano passado, foi feita sempre em parciais. E hoje, a nossa projeção é feita nos primeiros meses desse ano. Então, os primeiros meses desse ano, nós não nos baseamos no ano passado. Não? Não. Nós pegamos todos os valores até maio, digamos, estabelecemos o maio como limite, que era o que nós tínhamos de informação. E aí, obviamente, fazemos as correções de percurso. Porque quando a gente faz a primeira, ela é... Quando a gente faz a programação, vamos fazer a programação, ela se baseia no ano anterior. Entendi. Porque ela já é feita no ano anterior, porque senão você não tem orçamento do ano em curso. Quando nós chegamos no ano em curso, a gente já percebe alterações. Aí a gente faz a primeira alteração. Ao caminhar, e ao chegar no mês de maio, que foi, acho que, no final de maio, nós obtivemos outros números. Então, fizemos uma segunda reprogramação. É possível que até setembro, vamos dizer, outubro, possa surgir uma terceira reprogramação, porque os números podem se alterar. Então, esses números são sempre com base no ano e no trecho percorrido. Geralmente, com uma defasagem de um mês, um mês e pouco, porque é o tempo que a gente leva para maturar e discutir os dados obtidos até o final do mês, imediatamente anterior. Bom, então, a observação que eu tenho que fazer é a seguinte. Por essa tabela, o Cala Lagoas, ele, na primeira reprogramação, ele tinha um total envolvendo anuidades, RTs, etc. A previsão de R$ 797.987. E nessa segunda reprogramação, baseada nas diretrizes que vocês estão colocando agora, passa a ser R$ 1.074.133. Oh, rapaz, que maravilha. Eu quero, assim, até ter os foguetes para soltar. Mas, assim, eu imagino que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Pelo seguinte, em Lagoas, a gente teve um fato específico, que os senhores todos devem saber, é que houve uma mudança de presidência. Até um ano e meio, o presidente anterior, por motivos vários, pouco fez, pouco fez para poder fazer com que o Cal funcionasse plenamente. A partir desse ano e meio, assume o vice-presidente, e o Cal realmente começa a funcionar. Então, isso provocou realmente uma diferença grande de RRTs, principalmente. Então, houve um crescimento muito grande, mas por essa situação atípica. Atípica. Não se fazia nada, inoperante, não se tinha aferição desse tipo de trabalho. Então, isso se refletiu aqui. Quando você disse que não, foi baseado nesse ano, eu quero saber que mágica foi essa. Estava justificado, na minha avaliação, pela avaliação de 2012 e 2013, mas não se justifica para esse ano, não, porque tivemos um decréscimo de RRT, temos um decréscimo de anuidade, e por que nós vamos chegar a um milhão? Eu quero saber, assim, o problema é que vai, onde é que veio, a gente teve, só para completar, a gente teve o maior crescimento, a gente vai ter, precisa das obras, só para completar, acho que o percentual, 66% de crescimento. Não, a preocupação sempre, a preocupação, na minha opinião, sempre é válida, mas eu, para tudo tem explicação, principalmente para número, é mais fácil o número, é mais tangível para a gente falar. Eu gostaria que, tanto o Andrei, Filomeno, o próprio Renato, tenham acompanhado, porque esses dados, obviamente, são informações que a gente tem pelo próprio CICAL, e que demonstram a arrecadação de todos os estados do país. Então, nós temos um controle bastante confiável desses números, e eu acho que é isso aí, amigo, eu acho que vai ficar rico mesmo, e não está sabendo. Mas, de toda forma, se algum dos assessores quiserem se manifestar, eu tenho convicção, nós analisamos na comissão, e, infelizmente, ou felizmente, doutor, eu acho que o teu, ou o teu presidente não está te contando tudo de verdade, um novo, um novo. Eu estou lá, sabe, estou lá agora direto, estou sabendo tudo. Não, eu gostaria que, por gentileza, um dos assessores pudesse passar esses números, eles tenham o documento completo ali. Boa tarde. Só um pequeno ponto, é o seguinte, a parte da projeção de RRTs, ela considera, porque a gente já está montando uma série histórica, Então, lá naquele slide, onde a gente fez aquela projeção que no segundo quadrimestre cresce 17%, e no terceiro quadrimestre cresce 12%, ele já é em cima da série histórica de 2012 e 2013. A gente já está fazendo essa série histórica que mostra essa sazonalidade na atuação no serviço da arquitetura e urbanismo no Brasil. Então, ele já é considerado. Por isso que tem essa composição. Então, é o que foi executado e utiliza já essa série histórica na projeção. Mas é bom deixar claro que nós fazemos sobre os meses que nós temos em curso, que são dados do CICAL. Perfeito. E, obviamente, o acompanhamento geral, para quem não tinha história, ele é feito também. Exato. Então, a tendência, agora, eu acho que assim, se pudermos esclarecer ao Heitor, em particular, pela particularidade do caso, não há problema, acho que a gente pode verificar, eu não tenho dado de Alagoas em mãos, se houve, de fato, essa queda diferente dos demais, diferente da nossa projeção e do que nós estamos vendo dentro do CICAL. Não, na verdade, é o contrário. Ele cresceu um pouco mais em cima de trabalhos e em cima também de empresas ativas e uma redução na inadimplência. Então, é o combinado da... E multas e taxas também teve esse crescimento. Então, combinando a parte de empresas, profissionais, RRTs e taxas, é que deu esse crescimento. Agora, o que está na página 24, aquela previsão de um milhão, que passa para um milhão, é os 100%. O recurso que vai para o CICAL de Alagoas é aquele que está na página 41, que é referente aos estados, que corresponde aos 80%. Então, ele vai lá para 900 e pouco, que era o que tinha sido apresentado em um determinado momento ali no slide, onde aparece a posição do Estado. Se a gente pudesse voltar nele, então, é o da 41, mas essa é a combinação. E aqui, a gente pode ver depois especificamente cada um, então, tem a composição de cada Estado, qual foi a base da posição CICAL e a base da projeção em todos esses itens. Na verdade, não tem como não ser nós adotarmos todo tipo de informação que nós temos, seja ela pregressa, seja ela atual, para fazer, para saber se nós estamos indo no mesmo ritmo, se aquilo está acontecendo eventualmente, se estamos, de fato, mantendo o crescimento, olhar os outros anos. Não, isso foi um crescimento anormal, a que se deve isso? Então, essas questões todas, que, de certa forma, a gente, ano a ano, vai melhorando, e espero que, nos anos que se sucedam, a gente possa até fazer análise bem mais gerencial desse cruzamento, dessa interpolação, vá nos dar mais facilmente um desenho. Mas, em princípio, depois até o Heitor pode pegar os números ali certos, mas eu acho que é por aí, Heitor. Bom, espero que seja, espero que vai crescer, não tenha dúvida. Eu tenho comprado trabalho, o trabalho está sendo feito, tanto fiscalização, quanto cobrança de débitos, ações preventivas, enfim. Agora, acredito que tem crescido, agora, eu acho que essa avaliação foi feita, acho que principalmente na questão da avaliação histórica, acho que esse ano não vai crescer tanto. Tomara que cresça, estou fazendo assim, estou fazendo uma análise mais realista, e realmente crescer, ótimo, mas é tudo o que a gente quer. Trabalhar para isso é para sair do carro básico. Enfim, estamos trabalhando para isso. Obrigada, Saad. Obrigado, Heitor. Já está. Olha, no nosso Dropbox aqui não está, não. Estou apagado, General Sopal, estou apagado de novo. É, não é? Apaguei, não é? Não, é, você vê? Bom, você não está, por exemplo, eu queria esclarecer o seguinte, uma coisa é salvar, outra coisa é apagar. Pelo menos foi isso que me foi dito. Na verdade, eu acho que o problema aqui não é se apagar ou se salva, mas o próprio Dropbox, não é? Não está aí ainda, não. Não, aqui tem o documento, que eu estou aqui com ele, estou olhando ele, inclusive acompanhando ele, porque é o que eu tenho, certo? Não é esse aí. O que eu tenho aqui não é. Ah, não, é possível que o que você tem aí seja maior do que o que foi apresentado. Pode ser. Porque eu pedi para retirar algumas páginas para não ficar repetitivo. Informações que vocês mesmos, está muito longo, está muito... Então, realmente, hoje pela manhã ainda tirei. Pode ser que não esteja igual. Por isso. A versão completa está no Dropbox. A versão completa está no Dropbox. Muito bem. Outra questão que eu gostaria de levantar é a questão do número de pessoas jurídicas. Realmente é impressionante como é pequeno esse número. Mas você vê que já cresceu, não é? Sim, cresceu, mas... Está crescendo até... Rapaz, eu sempre digo que eu até... Muito, não é? Está pequeno, mas eu até me assustei quando nós analisamos esse crescimento, que eu acho que, se não me engano, agora dá hora de 17%, parece. Então, está, de fato, voltando. Eu acho que está havendo um movimento. Agora, lógico, depende dos estados também de fazer uma movimentação. Eu entendo que tem que haver um diagnóstico sobre essa passada do CREA para o Calvo. Eu entendo que, no caso do CREA RJ, houve um repasse exclusivo das empresas exclusivas de arquitetura e urbanismo. Verdade. As empresas mistas não foram repassadas. Acho que foi em todo o país. Isso, pelo número, foi o que eu concluí, porque, como eu fui do CREA nos últimos anos anteriores ao Calvo, eu sei que, no nosso caso, nós tínhamos cerca de 6.500 empresas e foram repassadas os dados de mil... Não, chegou a 1.500. E isso, eu acho que talvez seja até um assunto para a nossa reunião da semana que vem, porque as empresas de arquitetura continuam tendo que fazer RRTs, etc. Então, o que está acontecendo? Não estão fazendo RRTs? É isso? Pois é, ou não estão exercendo arquitetura? Enfim, não. Eu acho que essa dúvida está colocada, porque se se inscreveram com responsáveis técnicos de ambas, de engenharia e de arquitetura, na ocasião, e tiveram funcionando como tal durante bastante tempo, como é que, de repente... Então, eu acho que deve ser até objeto de fiscalização. Enfim, eu quero dizer assim, a gente tem que tomar providências com relação a isso. Essa é que é, porque o que me interessa é isso. E, por último, eu queria, com relação à programação, fazer uma pergunta singela. Nós tínhamos uma proposta que chegou a ser avançada em um nível razoável, que era a de realização de uma pesquisa de opinião pública sobre os arquitetos urbanistas e sobre o Conselho. Essa proposta era uma proposta que, para o Brasil todo, girava em torno do valor de R$ 120 mil. Uma proposta que foi feita estimativa através de um consulta a uma empresa experimentada do ramo. A pergunta é a seguinte, foi mantida essa reprogramação? Bom, eu vou te ser franco, eu não sei se foi mantida. O que nós recebemos, nós não somos, a nossa área não é responsável por criar programas desse tipo. Ela é responsável por coletar todas as informações de todos os setores do CAU-BR e, obviamente, dos CAU-ZUF, para fazer esse documento e, obviamente, dentro do possível, respeitar os programas de cada, seja comissão, seja setor, enfim, da estrutura da nossa organização. Então, eu te confesso que, se esse item estava planilhado, eu não sei aonde estava, não sei dizer qual seria o setor responsável. A informação é que estava na presidência, que estava, era da comissão de ética, mas no rearranjo das questões da comissão de ética, Eu não sei se alguém sabe informar, porque a nossa tarefa é pegar toda a documentação, ver se se encaixa no orçamento, às vezes se negocia para a redução disso ou daquilo, você sabe disso, e enquadramos aí o BR e os estados todos dentro de um, mas os programas, os projetos e etc., as atividades, elas são dos setores, das áreas que mandam para a gente. Eu te confesso que, de cabeça, não recordo de todos, eu não sei se esse está inserido em algum, e se alguém se lembra disso, eu realmente confesso que não sei. Só fiz essa pergunta porque estava ali nas diretrizes, estava lá, reprogramação. Sim, sim, veja, a reprogramação, ela ocorre, se o setor encaminha e está dentro, compatível, ele vai estar lá dentro dos projetos e atividades, e eu, de fato, não sei te dizer, mas ele estava, com certeza, se está, está enquadrado. Mas se não está, eu te digo que eu não sei, mas todos estão fechadinhos, os números estão redondos, digamos assim. Com relação ao assunto, eu não sei. Estou procurando nesse encontro aqui. Sobre isso, porque pode ter emanado de alguma comissão ou o setor do CalOBR. Está, Paulo. Obrigado. Mais alguém, por gentileza? Não? Ok, presidente. Eu tenho impressão, realmente eu não me recordo desse repasse, dessa tarefa para o CalO Brasil, para a presidência. Se foi, eu vou atrás disso e vamos fazer imediatamente, porque o nosso plano era fazer uma pesquisa dessa por ano, a cada ano a gente ter um tema e fazer, a cada ano. Mas, no primeiro ano, nós fizemos por iniciativa própria, aproveitando que íamos fazer o recadastramento. Então, se era para chatear, vamos chatear logo com algum lucro, tendo um retorno, tendo uma informação da profissão. Mas, depois disso, não houve mais nenhuma, eu não percebi, pelo menos, nenhum entusiasmo, nem para usar o resultado do censo, a não ser aqui e ali, alguns caos estaduais e tudo, nem para fazer uma segunda, ou agora já seria até a terceira. Vamos ver. Agora, com relação à questão das empresas, pessoas jurídicas, Sáad, só quem pode nos responder isso é a fiscalização, no caso específico que você citou, do CalRJ. Só quem pode. Não é uma providência, vamos dizer, nós temos que fazer nós, CalBR. Não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance é divulgar, chamar atenção, distribuir esses new letters, chamando, daqui a três meses termina o pagamento, daqui a dois meses termina, daqui a três meses, entendeu? Recadastramento, fizemos recadastramento, essa coisa toda. Mas só quem pode dizer se essas empresas que não estão registradas no Cal estão fazendo arquitetura no Rio de Janeiro, é o Cal do Rio de Janeiro. Então, seria bom levar essa preocupação para lá, para o setor de fiscalização lá, para, quem sabe, fazer uma amostragem, fazer uma verificação, certamente vocês têm a relação antiga do outro conselho. Então, podem fazer uma verificação, um cruzamento e tudo. Essas coisas realmente já devem entrar na rotina dos estados. E realmente seria muito bom se viessem informações desse quilate para cá também, para a gente até afinar mais as possibilidades de evolução e ajudar no que for possível, lógico. Bom, não temos mais inscritos nessa questão. Eu pergunto se os colegas estão informados sobre a matéria que foi discutida. Podemos entrar em regime de votação? Podemos? Então, vou... Coordenador Simão, alguma consideração final? Vou entrar em regime de votação. Estava aguardando as suas últimas... Podemos entrar, então, em regime de votação? Claro. Então, vamos lá. Pela ordem. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Amazonas. Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Pernambuco. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Rondônia? Roraima? Roraima? Piauí? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Estissões de ensino? Alguém que eu chamei e não estava presente já chegou? Não, não é? Então, aprovado por unanimidade. Cumprimentos aí aos funcionários, à comissão, colega Simón. E vamos adiante para o nosso próximo ponto de pauta, com a comissão de organização e administração, o projeto de liberação plenária, que é a prova manual para elaboração de atos administrativos e normativos de competência educal. Esse projeto de liberação já foi apresentado aqui a, creio que duas ou três, algumas plenárias anteriores. Enfim, eu passo aqui para o colega, ela deixou de vir várias vezes ao plenário, por força de outras mais emergenciais. Ela já está pronta há muito tempo. Então, vamos ver se hoje é o dia dela, não é, Anderson? Vamos lá. Passo a palavra, então, para o coordenador da comissão de organização e administração. Bem, colegas, é verdade, é uma matéria que já está resolvida na COA já há algum tempo, essa matéria de relatoria da nossa colega conselheira Ana Karine. E a proposta da liberação plenária é bastante curtinha. Está com ela aí, Rodrigo? E a proposta da liberação plenária é que se destina a aprovar esse manual de elaboração dos atos administrativos e normativos de competência educal. Nós já temos os atos normativos estabelecidos na nossa, em resolução anterior, aprovado por esse plenário. A intenção, então, com essa deliberação é instituir esse manual que dá forma a esses atos normativos, deliberações, resoluções, de como efetivamente, junto com os modelos anexos, eles têm que acontecer. Se me permite, eu vou passar a leitura dessa deliberação. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências e prerrogativas que se trata a sessão 1 do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente no CETCNTC, em Brasília, no dia 17 de julho de 2014, após análise do assunto epígrafe, e considerando a resolução número 30 do CalBR, que dispõe sobre os atos administrativos expedidos pelo CalBR e pelo CalF, considerando a necessidade de uniformização dos procedimentos e elaboração dos atos normativos expedidos pelos plenários e comissões do CalBR e o EF deliberou aprovar o manual para elaboração dos atos administrativos de competência do CalBR, em anexo. É isso, Sr. Presidente. Bem, em discussão, eu recordo que o material não chegou a ser lido, palavra a palavra na plenária anterior, mas foi explicada capítulo a capítulo. Não é isso? Não é isso? Estou certo, Karine? Foi isso, não é? Ele foi comentado capítulo a capítulo e está no Dropbox já há algum tempo. Então, está em discussão, eu abro a palavra ao plenário, os colegas que quiserem se manifestar com relação à matéria. Presidente, eu acho que o conselheiro Francisco tinha umas observações na plenária passada que ia sugerir em termos redacionais, não sei se era de mérito, e a gente até esperou na comissão esse encaminhamento para trazer uma coisa mais, sem muita discussão, mas eu acho que foi naquele momento quem colocou as observações do documento. De fato, era uma questão muito mais formais. Naquela ocasião, eu destacava que entendia como muito relevante para nós essa disciplina que está chegando agora, sobretudo porque temos já quase uma centena de resoluções e decisões plenárias, deliberações plenárias, sem que se tivesse uma norma a harmonizar esse conjunto de documentos. Então, via com muito otimismo a proposta que vocês apresentavam. E, naquela ocasião, eu destaquei isso e apenas assim me referia a algumas pequeníssimas questões de mérito, perdão, de forma, que em nada alteravam a essência do original. De tal modo que eu realmente não acho necessário submeter a essa proposta, a uma revisão de conteúdo, porque entendo que ela contempla plenamente o que nós precisamos aqui no CAL. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Como bem colocou a Ana, esse manual é um manual que trata da articulação das técnicas redacionais, estabelece os modelos. Nós temos uma proposta que, inclusive, estava vindo ao plenário, sempre sendo pedido para pautar o plenário junto com essa, que aí trata-se do trâmite do processo da resolução, que é uma outra coisa. O tempo correto, a resolução circular, onde efetivamente ela deve circular, e que deve ser matéria das próximas plenárias para a gente poder tratar. Por hora, é essa a proposta da liberação plenária. Vamos lá. Até aqui nós vimos utilizando as regras da Presidência da República, que que eu acredito que não diferem muito dessas aqui, não. Mas o importante, o mais importante nessa resolução é que poderá, vamos dizer, para todo o conjunto CAL, CAL Estaduais e CAL Brasil, dar uma organização melhor, fazer, provocar uma organização melhor. Bom, se não temos mais inscritos, então podemos entrar em regime de votação. Eu peço a atenção dos colegas ali do apoio. Sim? Pois não? Pô, só faltava essa. Vamos lá. Vamos lá. O Medeiros quer nos ajudar aqui. Por favor, Medeiros. Desculpe, desculpe, Medeiros, foi uma brincadeira. Vamos lá. Pensei que, vamos dizer, a consultoria jurídica estivesse entrando em oposição ou em obstrução. Alô. Boa tarde, então. O que acontece? O manual, ele não considera que nós temos dois tipos de atos normativos de atos normativos hoje, a resolução e a deliberação plenária. Essa opção de dividir os atos normativos do CAL nesses dois ramos foi, resoluções são os atos de interesse interno e externo, simultaneamente, que envolvem a sociedade como um todo. E o nosso ato dito deliberação plenária, ele tem um foco interno, sistêmico. E por que essa divisão? Porque é um aspecto até econômico. Quando nós publicamos, divulgamos uma deliberação plenária, nós não precisamos publicar na imprensa e reservamos esse ato de deliberação plenária para aquelas normas, por exemplo, diretrizes orçamentárias, normas robustas, 50 páginas, e nós utilizamos, então, o ato de deliberação plenária. E, com a proposta, nós estamos perdendo esse ato, porque a deliberação plenária fica reduzida a uma notícia dos atos que o plenário adota. Então, pelo manual, nós deixamos de ter o ato normativo hoje designado de deliberação plenária, que já está, me parece, no número 30 das nossas publicações. Eu estava extraindo aqui, consultando o coordenador, porque toda deliberação ou resolução antes de vir para o plenário deve passar pela assessoria jurídica, mas eles estão informando que passou. Eu conversei com o Rodrigo sobre esse aspecto. Mas não foi feita a correção? Não, o Rodrigo disse que ia fazer os ajustes e conversar com o conselheiro Anderson sobre isso. Mas não foi feita ainda. Colega Anderson. Eu preciso entender o que o assessor jurídico está tentando me explicar. O senhor poderia repetir, por favor? Vamos fazer o seguinte, então. O que ele está informando é que está faltando um ato normativo que nós temos utilizado, uma figura que nós temos utilizado, que é a deliberação plenária. Aquela que não precisa publicar na imprensa oficial e tudo, atinge mais internamente o CAL, não atinge diretamente o profissional, o arquiteto, etc., como é o caso da resolução. Então, há o que o nosso assessor jurídico, o doutor Medeiros, alerta, quer dizer, nos lembra aqui, é que está faltando, não foi incluída. É para eliminar mesmo, a proposta é eliminar a figura da deliberação, ou pode ter havido uma missão? Estou achando estranho, porque os modelos das deliberações todas estão aqui, deliberação plenária, deliberação de comissão, o que está faltando? Deliberação plenária, que ele está se referindo. Tem os modelos aí, mas no texto, afora, as questões de organização de... Vamos dizer, tem a descrição quando é... É o item 2, o item 2 é manual. Item 2 da deliberação, da estrutura redacional. Item 2.1.2, da estrutura redacional da deliberação de comissão. Então, já foi acrescentado, Medeiros. Item 2.1.4, da estrutura redacional da deliberação plenária. O instantinho só, Anderson, pode colocar isso que o Anderson está lendo na tela, para nós conferirmos. É o item 2 que você falou, Anderson? Isso. No próprio manual. No manual, o item 2. 2. Da deliberação, estrutura redacional. Ali na tela, Medeiros, doutor Medeiros. 2.1.1. O ato administrativo normativo do tipo de deliberação é emitido pelo CAU-BR e pelos CAU-F e está classificado em deliberação de comissão e deliberação plenária. O item 2.1.2 diz o que é a deliberação de comissão. O item 2.1.4 diz o que é a deliberação plenária. E assim segue, junto com os modelos que estão em anexo. É esse o problema? Se nós verificarmos o modelo, nós vamos verificar que o modelo remete ao ato que, ao final de cada sessão, o presidente assina a deliberação plenária DPO 32, barra 2014. O plenário tal, tal, aprovou a resolução 28. Aprovou a resolução 29. Não é um ato normativo, é um ato de notícia de uma deliberação plenária. É esse modelo que se encontra na tela. Pode subir um pouquinho, Rodrigo? Considerando, considerando, deliberou, com tantos votos favoráveis, tantos... Essa é uma informação, realmente não é o... Como não? Deliberou, considerando isso, considerando aquilo, deliberou isso, deliberou aquilo. É isso mesmo? Ali, olha. Considerando isso, considerando aquilo, deliberou isso, deliberou aquilo. Não, mas aí não viriam os artigos, etc. Com tantos votos favoráveis. É uma deliberação, considerando isso, considerando aquilo, uma deliberação plenária, artigo de estrutura de resolução. Volta lá no 2, por favor, Rodrigo. Eu estou entendendo aqui a dúvida do doutor Medeiros aqui. Olha só, veja só. Aqui, no capítulo 2, da estrutura redacional, está falando ali como deve ser, vamos dizer, o cabeçalho com informações, os considerandos, e a deliberação contendo o texto que expressa a decisão sobre o assunto tratado. A impressão que dá é que não é a própria deliberação como nós temos feito. Presidente? Só, acho que precisamos aguardar aqui. Não, está livre a palavra aqui, que eles estão confabulando ali. É que eu estou olhando, estou examinando as deliberações que nós temos publicadas na página, todas elas estão com aquela estrutura de item, não tem artigos. A 32, a 33, todas elas vêm com itens, um, deliberou, um, dois, três, não tem artigos, estrutura de resolução, não. Certo, certo. Em Medeiros. Escutou aqui o... Presidente, escutei, sim. Tira... Nós temos que saber se, então, nós vamos interromper aquela série de atos normativos de liberação plenária que nós temos na página. Então, o conselheiro Fernando Costa aqui está lembrando que as que estão na nossa página estão com essa estrutura, estão com essa estrutura. Certo, apenas com a estrutura no que se refere a itens. A gente, de propósito, adotamos essa estrutura em itens para diferenciar um pouquinho da resolução. Então, a estrutura da nossa deliberação é em itens, mas ela não tem uma numeração DPO, DPA, ela é uma numeração sequencial. Deliberação plenária. E ela é um ato normativo, ela não é um ato de notícia da deliberação plenária. Então, nós temos que verificar se a decisão for essa. Então, nós não teremos mais aquelas deliberações plenárias que estão publicadas na página. Vai mudar, então. Mas a diferença entre essa que está na tela ali e o texto dessa proposta está onde? Só no final, no número de votos? Pode rolar até o final aí? É que nessas... Em Anderson, nas deliberações que nós já aprovamos, não entra aquela informação no final, foi aprovado com tantos votos, essa coisa toda. É uma deliberação, vamos dizer, que vai numerada em sequência, volta no início, olha lá, que não entra DPO, nada disso, é D29, 30, 31, e assim vai. Eu não estou entendendo qual é o problema disso, qual é o problema da mudança. Você classifica a deliberação a partir de algumas siglas, para saber de onde ela partiu, qual é o assunto de pauta que ela estabeleceu. É isso que as siglas estabelecem. Eu não estou entendendo qual é a dificuldade de entendimento disso. A dificuldade é uma questão de segurança jurídica para o público. Hoje, nós temos 32 deliberações plenárias. Quando nós tivermos apenas essas deliberações DPO, DPA, nós vamos ter 50, 100, 200 na página do CAU, e 90% dessas não serão normativas, serão apenas notícias dos atos do plenário. Então, hoje, nós temos uma deliberação plenária que é um ato normativo, que gera alguma regra a ser observada. Está bom. Você pode decidir publicar as deliberações plenárias no site do CAU, que sejam normativas. Anderson, que tal... Eu não vou tirar de pauta, não, senhor presidente. Não, não estou querendo que tire de pauta, não. Nem por resto. Que tal, de forma alguma. Está doido, está desde janeiro de 2011, acho, 12, esse negócio pronto. Que tal, posso fazer a proposta que eu ia fazer? Que tal se você, se o colega, o coordenador ou o relator, enfim, quem elaborou o documento, que tal ouvir o doutor Medeiros, que ele normalmente revisa todas as nossas deliberações, resoluções, e ele é uma figura importante nesse encadeamento entre a produção da deliberação e a chegada ao plenário. Ou o doutor Medeiros não está entendendo alguma parte da proposta e seria importante ouvi-lo, ou pode ser que tenha alguma falha ali, não quer ouvi-lo, a gente interrompe aqui por cinco minutos, só para ter segurança, não ficar discutindo em público. Mas o problema é na publicação? Não sei, é o que eu estou sugerindo, você não quer sentar ali ao lado dele por cinco minutos, em vez de discutirmos em público essa dúvida? Pode ser? Ou Karine, ou Anderson, ou os dois, por favor. Depois nós vamos aproveitar, que vai sobrar um tempo, e vamos então lembrar a proposta do colega Saad, para utilizar esse tempo aí que nos restou. Então, cinco minutos aqui para uma verificação ali, está bem? Se algum dos colegas quiser aproveitar para fazer alguma manifestação, naturalmente estamos, ou quem quiser ir ao banheiro. Obrigado. 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 Obrigado, presidente. Então, vamos lá, vamos retomar aqui, eu convido os colegas, então, a retornar. E vamos lá, colega Anderson. A proposta, por mim, continua como está. A dúvida do doutor Medeiros era a questão de publicação, de dar publicidade a isso no site, que hoje no site estão as deliberações plenárias, que são normativas. A partir de então, as deliberações plenárias, dessa norma, todas as deliberações plenárias teriam que ser, como todo ato desse Conselho, e tem que se dar publicidade. Eu não vejo dificuldade em colocar todas as deliberações plenárias no site, ou, ainda que a gente separe por normativa e não normativa, mas a publicidade desses atos, para mim, tem que ser dado ali. O manual, ele, inclusive, disciplina deliberação plenária ordinária, deliberação plenária extraordinária, deliberação plenária ampliada, para que fique mais fácil estabelecer a pesquisa em que, pese as considerações do doutor Medeiros, eu discordo das considerações dele, porque eu acho que não atrapalha o andamento dos atos normativos, administrativos do Conselho. Bom, então, vamos lá. Vamos lá. A comissão, vamos dizer, encaminha do modo como está. Alguém tem dúvida? Colega Clênio? Depois o colega Saad. Ficou a dúvida, não é? Ficou a dúvida, eu acho, para a plenária aqui. Colega Saad? É o mesmo, eu acho que, pelo menos, explicar exatamente quais são as diferenças e quais são os textos, para que a gente, pelo menos, possa, já que há uma discordância, a gente possa compreender essa discordância e tomar partido em discordância. Presidente. Então, vamos pela ordem aqui. Colega Napoleão, na sequência o colega Francisco, depois o colega Fernando. Eu entendo que há uma insegurança em relação ao encaminhamento da proposta, porque a nossa assessoria jurídica, nossa assessora, está colocando questões que diz respeito, digamos assim, à tecnicidade, digamos, do ato, e, de certa forma, nós temos que nos referenciarmos por uma opinião profissional. Então, é preciso, né, é preciso que haja, digamos assim, um esclarecimento maior desse problema, e eu tenho a impressão que o plenário não seria o local mais adequado para se desenvolver essa discussão. Então, eu creio que nós não temos também, assim, tanta pressa, não é, de fazermos tudo. Eu sei que as coisas, às vezes, são morosas, eu sei da dificuldade, eu sei do trabalho gigantesco da COA, inclusive em relação, por exemplo, aos regimentos internos, eu sei de tudo isso, inclusive o trabalho que o Anderson, a colaboração que ele deu aí à administração do CAL e tudo mais. Mas, eu creio que é necessário que a comissão retome a discussão interna, juntamente com a assessoria jurídica, e se chegue aqui a uma proposta que dê mais segurança ao plenário para deliberar. Então, o meu encaminhamento, infelizmente, antes, me desculpe, mas, eu sei que você fica chateado, mas, seria de retomar a matéria numa próxima plenária. É isso que eu estou propondo. Pela ordem, o colega Fernando Costa. O colega Francisco retirou aqui a inscrição. Bom, presidente, colegas, o plenário se posiciona de várias maneiras. Por exemplo, acabamos de nomear uma missão para o exterior. Esse ato do plenário, pelo procedimento que tem vindo até agora, fica apenas na ata, não tem um ato normativo, um instrumento de nomeação dessa comissão. Vai ser uma portaria depois que o presidente assina, etc. O que a proposta traz, e eu já conheço a proposta desde o ano passado, em janeiro, eu passei a integrar a COA e conheci essa proposta, ela já estava pronta, e já existia essa, me lembro bem que já existia essa dupla interpretação, que a proposta traz é trazer para o plenário todos os seus atos estarão registrados em forma de uma decisão plenária ou deliberação plenária. Em outro conselho se chamava decisão plenária, está chamando de deliberação plenária. Eu entendo que é uma forma de se registrar através de um instrumento o que foi que o plenário decidiu a respeito de um determinado assunto. Realmente existe aquela tomada de decisão do plenário que se transforma em uma resolução, que aí sim é um instrumento específico com estrutura de lei até, com artigos, etc. E existem outras decisões que nós tomamos aqui que simplesmente são decisões do colegiado, que se transformam em uma deliberação. Nem todas são normativas, como bem colocou o doutor Medeiros. Eu entendo que, como uma forma de deixar o plenário mais seguro quanto às suas posições, o que é que foi decidido aqui realmente? Às vezes está perdido no mesmo ato. É importante que a gente tenha esse instrumento. Se não vai ser uma deliberação, seria outra coisa. Mas a proposta que traz a cor é que seja uma deliberação do plenário, uma deliberação do plenário qualquer decisão que tomamos aqui. Então, nesse sentido, eu entendo, apesar de ter esse entendimento do doutor Medeiros, que eu respeito também, que ele quer, de alguma forma mais pura, deixar as deliberações plenárias apenas aquelas normativas, eu acho que a gente tem que ter um instrumento de registro das nossas posições tomadas. E esse instrumento, pela proposta da COA, é a deliberação plenária. Não pode ter um outro nome? Para a mesma coisa. Até aqui nós temos as resoluções, que são aquelas que atingem o público. Tem formato de lei. Tem que publicar, tem que publicar no Diário Oficial, essa coisa toda da ciência ampla. Temos as deliberações normativas, que vinham tratando de questões internas, que eram publicadas no nosso site, mas sem precisar ir para o Diário Oficial da União, essa coisa toda. Então, agora que eu estou compreendendo que a ideia é incorporar a essa figura de deliberação também os demais atos, como bem explicou o colega Fernando aqui, exemplificando pela decisão que nós tomamos agora há pouco. Então, agora que eu estou entendendo melhor qual é a proposta e qual é a dúvida, a preocupação posta, não temos mais inscritos aqui. Colega Anderson. Sr. Presidente, eu tenho absoluta certeza do que eu estou propondo aqui, absoluta certeza. Não tem nenhuma linha do que nós estamos propondo nos plenários que seja legal, que seja moral, ou que seja de qualquer ato que possa prejudicar o funcionamento do Conselho. Absolutamente. Não tem nenhuma linha do que está escrito ali. A questão se trata do seguinte, o plenário decide algumas coisas aqui, como bem colocou o Fernando, e isso vai para a ata. O que nós queremos é que toda, toda a expressão do plenário se reflita em uma deliberação plenária. Primeiro, aquelas que precisassem ficar em uma ata, até se poderia se discutir. E nós simplesmente ordenamos essas deliberações em deliberação de plenária ordinária, em deliberação de plenária extraordinária, em deliberação de plenária ampliada. É o registro do que esse plenário efetivamente decide. O plenário decidiu sobre isso? Decidiu. Cadê a deliberação plenária que decidiu? Ah, não, 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 está na ata. Por exemplo, a aprovação da ata, isso. Por exemplo, primeiro ponto de pauta nosso regular, aprovação de ata, nós apenas registramos que a ata foi aprovada. A aprovação de ata é ato corriqueiro, que pode estar discorrendo na própria ata, Sr. Presidente. Agora, as deliberações, ou seja, as decisões que nós tomamos aqui, elas são necessárias de ser estabelecidas em um documento formal, que possa ser publicado na internet, para que todos os arquitetos possam ter informação sobre isso. E podemos até separar, no site do CalBR, as deliberações que são normativas, aquelas que não são normativas, aquelas deliberações que precisam ser publicadas no diário oficial, se for o teor delas ou não, assim como as resoluções também que têm que ser publicadas no diário oficial, todas elas teriam que ser publicadas. É um ordenamento do que, efetivamente, nós fazemos hoje. E o manual, além disso, avança do fato de que toda deliberação que venha para cá de comissão tem que preceder de um relatório e voto de um conselheiro, tem que ter autoria do conselheiro para relatório e voto, tem que preceder de uma deliberação de comissão, porque nós não podemos decidir sobre voto de conselheiro, a não ser por questões de recursosais. Nós temos que decidir sobre votos do colegiado, porque assim nós nos organizamos. É isso que o manual efetivamente tenta regular agora, de maneira clara e objetiva. Não tem absolutamente nenhum ato que seja contrário aos atos da administração pública propus pelo relatório. Então, eu não estou entendendo o teor do não compreendimento do plenário a respeito disso, eu estou aqui, até a hora que precisar, para responder todos os questionamentos. Então, vamos lá. Os colegas Saad e Clênio são os que manifestaram uma certa insegurança para nós não entrarmos em... Não, dúvida, estão querendo informação, para a gente poder chegar à tranquilidade de entrar em regime de votação. Então, é isso. Então, temos tempo, podemos esclarecer. Colega Saad. Sim. De saída, na medida em que a opinião do assessor jurídico não é contemplada na discussão, já que se cria uma dificuldade. Eu acho que de saída. Agora, como eu pude entender, foi que parece que haveria uma descontinuidade na terminologia, que haveria uma dificuldade de sequência. Sim, eu entendi, desculpe, posso estar errado. Não conheço a matéria a fundo, mas a discussão entende isso. Porque se depois o Fernando colocou o que ele colocou, eu entendi parcialmente o que ficou colocado, mas a dúvida que passa a surgir para mim é essa. Eu tenho uma... Quais são as categorias que estão sendo tratadas aqui? Por que existe esse choque entre categorias? Parece que é isso. As deliberações, e agora entra um outro tipo de deliberação para funcionar como a deliberação anterior, que já é, quer dizer, o que o Fernando falou, sim, é uma deliberação, mas não é uma deliberação formal, proposta como tal, desde o início do processo. Foi uma proposta que foi colocada no quadro e uma discussão verbal. Então, isso tem um caráter. A deliberação que vem da comissão e que vem, tem um outro caráter. Eu entendo isso, eu compreendo que tanto um quanto a outra deveriam ser regularizadas, postas como tal, como deliberação. Este é o raciocínio que eu estou... Se é assim, eu gostaria que fosse esclarecido se é isso mesmo, e, na medida em que é isso mesmo, parece razoável essa categorização, que para cada tipo de iniciativa haja um procedimento diferenciado, mas que todos tenham, sejam devidamente classificados, acho que isso é razoável. Então, a pergunta é assim, bom, então, onde é que está a discordância? Pois é, então, eu gostaria que essa discordância pudesse ser esclarecida até com a volta à palavra do doutor Medeiros, para que, baseado no que as pessoas estão levantando, o Fernando levantou, o que o Haroldo comentou, que Napoleão e eu colocamos, e que você colocou, possa-se chegar a um entendimento, é isso. Na verdade, eu vou solicitar mesmo que o doutor Medeiros se manifeste, onde é que está o cerne da questão, porque eu acho que ficou um limbo aí. Eu entendi a questão mesmo do manual. Colega Francisco. Bem, eu queria ponderar a respeito de um aspecto que, na minha opinião, precisa ficar muito claro, quando se trata desse plenário de tomar decisões. Esse plenário é um plenário eminentemente político, onde se debruça sobre temas mais diversos e, uma vez sendo político, decide, fundamentalmente, com base em convicções. Um dos fundamentos de uma decisão para que ele tenha sustentabilidade é a segurança, é a confiança que nós temos nos efeitos e nas consequências que vêm dessa decisão. Eu entendo que é uma tarefa, muitas vezes, árdua para quem propõe um projeto de resolução, não somente ter o convencimento da correção desse texto, mas, sobretudo, de convencer os colegas de que esse texto é correto. Eu, particularmente, que, ao longo desses dois anos e meio, tive a oportunidade de defender diversas vezes, dezenas de vezes, o projeto de resolução, senti na pele a dificuldade de convencer os colegas de algo que eu tinha certeza, mas não basta. É fundamental que o colega que me ouve tome para si essa certeza. Considero que um alinhamento firme, sem sobressalto, entre as instâncias que participam da elaboração de um projeto de resolução é fundamental, sobretudo, entre a comissão, entre a área jurídica e, quando é o caso, a área técnica. É fundamental que haja um alinhamento, porque essas duas instâncias operacionais, a jurídica e a técnica, em grande medida contribuem para a implementação daquilo que está determinado na norma. Com essa informação, com esse posicionamento que traz o doutor Medeiros, eu tenho para mim que muitos colegas, eu inclusive, agora se sentem inseguros. Eu estou inseguro e eu temo que a gente perca a oportunidade de eliminar qualquer possível dúvida com o adiamento por mais uma sessão dessa decisão, de tal modo que cheguemos aqui no mês que vem, sem qualquer temor de que os efeitos que nós desejamos para o normativo efetivamente se cumpram. Eu faço um apelo a que os colegas, eu inclusive, não sejam obrigados a votar em alguma coisa da qual eu não tenho total certeza, porque eu não quero votar contra, eu sou simpático com o documento, manifestei isso da vez anterior e hoje também. Então, para mim, seria muito duro, muito difícil votar não. Mas, com a dúvida que tem aqui, nesse momento, eu vou ser obrigado a fazer isso. Então, com um apelo à harmonização, eu sugiro que esse normativo seja retirado de pauta, que passe por mais uma rodada de apreciação e que chegue na próxima plenária sem deixar qualquer margem de dúvida para os colegas. É isso. Obrigado. Colega Napoleão. Eu não entendo muito desses assuntos, mas a leitura que eu faço é o seguinte, nós temos hoje um processo de encaminhamento de deliberações da plenária, que não são resoluções, que são estabelecidas em votações que constam em uma ata de nossas reuniões, em cada reunião tem uma ata, e aí estabelece o encaminhamento, geralmente, à presidência. E o presidente, através de portaria de encaminhamentos, cumprindo a decisão escrita na ata, faz, então, aquela atividade ou aquela deliberação tornar-se uma prática. Eu creio que essa maneira, hoje, é uma maneira que vem dar resultado, e mesmo porque, digamos assim, mesmo que o plenário delibere alguma coisa, o presidente, para encaminhar uma portaria, ele tem que, inclusive, estabelecer, ele tem que aquilatar a possibilidade de recursos, às vezes. Há recursos para fazer? Então, ele não pode fazer só porque foi deliberado. Então, se nós fizermos um processo de deliberação, em que todas as decisões do plenário sejam estabelecidas de uma forma, de um documento, que vai colocado, inclusive, no site, quer dizer, eu acho que esse já pode ser um problema, essa questão da flexibilidade, da flexibilização, do encaminhamento da decisão pela presidência, ou porque quer que tenha que fazer, porque existem circunstâncias em que essas coisas podem ser feitas ou não. Por outro lado, eu acho que nós vamos estabelecer uma entropia, um excesso de informação no site, porque no site tem as resoluções, tem os encaminhamentos que todos devem cumprir, todos os registrados, e a sociedade deve conhecer. Se nós colocarmos todas as nossas decisões de ata em um documento, e vamos alimentar esse site, daqui a pouco nós estamos exagerando na comunicação, e aí pode haver realmente uma confusão do receptor, o emissor jogando informação demais, tem um fenômeno chamado entropia em comunicação, que é esse conflito, essa poluição de comunicação. Então, eu creio que o problema é esse, a leitura que eu fiz foi essa. Então, eu acho que isso realmente é um problema, e que eu acho que tem que ser revisto. Colega Fernando Costa, na fala do Fernando, então, vamos, após a fala do Fernando, vamos devolver aqui para a relatoria. Bom, eu me inscrevi de novo para tentar recuperar todo esse procedimento. Nós começamos, o nosso conselho, todos lembram bem, praticamente sem nada. Então, desde o início, as nossas decisões lá no início eram só, estava só em atas, e esses instrumentos foram sendo adotados sem um normativo específico, e foi isso que a comissão fez em 2012, que não entrou em pauta, em 2013, quando eu entrei na comissão, eu já estava pronto lá também, eu conhecia esse normativo, e achava que deveria estar, isso já deveria estar vigorando. Não temos essa confusão, Napoleão, porque toda a decisão nossa, até a assinatura dessa deliberação plenária pelo presidente, ele tem um prazo pelo nosso regimento, que é como se fosse a sanção presidencial. Ele pode recorrer ao plenário, na plenária seguinte, suspender aquela decisão, e na plenária seguinte, ele é colocar o assunto em pauta com os novos argumentos que foram detectados, do tipo esse que você colocou no pauta do orçamento, etc. Então, esse ponto aí já está previsto até no nosso regulamento, no regimento interno. No nosso antigo sistema, nós temos três instrumentos, temos ato normativo, decisão plenária e decisão normativa, são três, cada um com sua característica diferente. O que essa resolução traz é simplesmente um instrumento que vai ter esse papel de registrar, repito, registrar formalmente todas as nossas decisões, não só aquilo que foi decidido, mas o embasamento, as considerações que foram levadas para se tomar aquela decisão, a folha de votação daquela decisão, até a decisão de nomear uma missão, é importante ficar registrado, e eu gostaria que meu voto ficasse registrado na folha de votação. Então, isso tudo fica registrado em um instrumento chamado de liberação plenária. No nosso caso, só um, lá são três que resultariam em resoluções ou não. Bom, eu não vejo, eu não estou entendendo assim, que há uma confusão, é muito simples. O que o doutor Medeiro levanta é que ele, da sua forma de entender, acha que esse instrumento, de uma forma pura, como eu já disse, ele deve se referir apenas quando for um instrumento normativo, e todas as nossas decisões ficarem simplesmente na ata. Essa é só a diferença. E o que a comissão entende é que todas as nossas decisões teriam necessariamente que serem registradas de uma forma, de um instrumento que fique muito claro as considerações que foram levadas para aquela decisão, a decisão em si e a folha de votação. Obrigado, Fernando. Eu acho que agora, vamos dizer, fica claro que não há uma dúvida ou algum tipo de esquecimento. Claro, claro. O que há é uma proposta, uma proposta da comissão de organização para, vamos dizer, dar uma nova organização aos procedimentos. Bom, acho que ficou claro agora que se trata de uma proposta, uma proposta que altera um pouquinho o procedimento que nós vimos adotando aí, vamos dizer, desde 15 de novembro, de dezembro de 2011. Bom, temos inscritos aqui o colega Laércio, colega Laércio, colega Paulo Armindo e Napoleão. Colegas, eu acho que pelo que foi dito aqui pelos membros da comissão com relação a essa proposta de organização dos nossos atos, ele também rebate na organização dos atos dos Estados. Então, a gente só está pensando em termos de KUBR, mas também reflete nos Estados que organiza e dá transparência às decisões dos plenários hoje dos Estados, que, pelo que eu tenho conhecimento e tal, eles sempre estão só nas atas. Isso, acho que essa forma de organização dá transparência aos atos que todo o caos está tomando. Mas, se veja bem, para mim me parece esclarecido, de toda forma, essa questão de organização, dessa forma de organização dos nossos atos. Eu, sinceramente, por mais respeito que eu tenha com aqueles que não veem ainda um momento, que esse não acho, não consideram esse um momento para deliberar, eu acho, sim, que nós estamos, eu me acho informado para fazer essa deliberação já. Eu acho que a gente está prorrogando demais, não é questão de mais um mês, pelo que eu tenho conhecimento agora, pelos esclarecimentos do colega Fernando. isso já vem de anos, já está em anos na nossa pauta, quer dizer, a comissão já elaborou esse trabalho e, enfim, estava no Dropbox, seguindo todas as normas que nós definimos regimentais. Eu acho que nós estamos prontos para votar, sim. Obrigado, Lécio. Colega Paulo Armindo. Olha, eu acho que essa questão é uma questão conceitual, e que era preciso um amadurecimento maior e conhecimento de como essa questão vem sendo tratada por outros conselhos, ou até mesmo no ordenamento, até mesmo, digamos assim, do legislativo e de uma série de outras coisas. Nem tudo são normas, nem tudo são normas ou são resoluções que dão uma rigidez muito grande, e a outra são atos que são mais administrativos do que propriamente. Eu acho que já esperamos tanto, já discutimos tudo, não custa nada fazer algumas consultas, inclusive a outros conselhos, para sentir como funciona. Me parece que as duas posições têm fundamento, mas é preciso uma decisão, digamos assim, mais universal. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Colega Napoleão. Eu queria fazer um questionamento, porque aquilo que não é norma, aquilo que não se deliberou como norma, é um ponto de vista dominante, digamos assim, uma maioria que votou a favor de uma proposta. Então, o que for deliberação normativa, eu acho que ela pode ser colocada numa uniformização de considerandos. Mas uma deliberação, que foi a respeito, por exemplo, de uma delegação, como fizemos agora, há pouco tempo, para a UIA, se você for colocar considerando, o considerando que virá na uniformização, vai ser qual dessa deliberação. Vai ser a opinião do que ganha, da proposta vencedora. E, na verdade, os pontos de vista foram defendidos, tivemos aqui quatro propostas que foram defendidas, e isso consta em ata. Então, eu acho que aquilo que não for deliberação normativa, é uma deliberação do plenário, que consta em ata e que deverá ser encaminhado pelo caminho que o nosso regimento prevê. Mas se formos colocar uma votação como aquela, numa forma de deliberação plenária, considerando, o considerando que vai ser colocado vai ser a defesa da proposta vencedora, que não corresponde à história. Então, eu acho que não deveria ser uniformizado, a não ser exatamente uma deliberação normativa. É isso que eu estou colocando. Porque, senão, nós vamos cair num burocratismo, que talvez outros conselhos tenham caminhado por aí, em que, digamos assim, a opinião da maioria, por menor que essa maioria seja, vai ser uma opinião colocada como hegemônica, e você não vai ter na publicação a opinião contrária, que poderia ser, inclusive, uma coisa muito importante para o desenvolvimento do nosso conselho. Então, eu acho que o que não for normativo não pode ser uniformizado como uma deliberação. Tem que constar, é a minha opinião, tem que constar em ata, tem que ser encaminhado à portaria da presidência ou de quem quer que seja responsável por isso. Ô, presidente, eu queria somente acrescentar na fala de Napoleão que essa resolução, não, resolução, não, essa deliberação que a gente tomou, é uma coisa circunstancial. Ele não tem um caráter de perenidade como uma norma, ele tem que ser diferenciado, ela vai caducado, senão a gente fica, realmente, com centenas de resoluções e muitas delas caducas, o que só faz atrapalhar a consulta e tudo mais. Perfeito. Bom, essa rodada nova esclareceu mais ainda e percebe-se que temos três propostas aqui, três entendimentos. Um, o do relator, que está no texto distribuído, de juntar essas deliberações sempre, quer dizer, toda deliberação plenária ter esse sequenciamento aí. A outra seria separar em duas, ter a deliberação normativa, a que resulta em norma mesmo e precisa ser divulgada, e a outra que é uma deliberação, vamos dizer, uma decisão tomada pelo plenário. Então, o que o relator propõe, ter a deliberação, a outra proposta de ter uma deliberação normativa e outra deliberação simples, ou que nome tenha, e uma terceira, e uma terceira, que seria permanecer como o sistema que temos feito. É, certamente, mas... Não, Francisco, vou repetir. Nós temos três propostas com relação ao texto da CUR. Claro, adiar, suspender, eliminar, matar o coordenador, eliminação física, mas veja só, não entendi, eu peço a ajuda dos colegas, porque essa não é uma matéria que é para ser, para ter tantas intervenções, nem se tornar uma coisa de disputa política. É uma questão eminentemente técnica, não é, Fernando? Técnica, técnica de... Então, é importante a gente ter tranquilidade, porque aí adotaremos o que o plenário decidir e a administração vai utilizar isso, e nós estamos no momento de organizar o conselho. Então, peço a ajuda dos colegas. Vamos lá. Porque se os colegas estiverem entendendo essas três possibilidades aqui, e houver uma redação de uma emenda aditiva, supressiva, enfim, aí botamos. Se não, se não tem o texto pronto e tal, se o pessoal suspende, não tem problema nenhum, suspende, faz alternativa e depois volta. Mas o importante é se entender, vamos dizer, qual foi o motivo, o buzilis aí dessa confusão, dessa discussão toda. Quer dizer, é uma proposta mesmo, é uma proposta que a comissão traz com consciência, eles propõem que seja assim. A administração, representada aqui pelo doutor Medeiros, que viu, inclusive, essa resolução antes, acho que nós poderíamos ter discutido isso antes de vir aqui, para não perdermos tempo aqui, vamos tentar que isso não ocorra novamente. Mas a administração entende que pode haver uma, como o colega Napoleão falou, uma acumulação muito grande. Então, é melhor separar em duas, pelo menos separar em duas. A deliberação normativa da deliberação corriqueira, de decisões que a gente toma aqui, como, por exemplo, essa que tomamos hoje, que normalmente tem constado em ato, se torna uma portaria. E a terceira é continuar como está hoje, como vem funcionando hoje. Não alterar esse procedimento, seria, vamos dizer, o oposto do que está propondo a comissão. Então, tem a proposta da comissão, tem uma proposta de adequação e tem uma proposta de não, recusar isso e vamos continuar como está. Eu pergunto para a comissão, prefere recolher para analisar um pouco e trazer isso um pouco melhor informado do que eu informei para o plenário, para o plenário ver e escolher com mais facilidade, sem se transformar, assim, em um debate. Pergunta à comissão. Senhor presidente... Como o colega Paulo Armindo bem falou aqui. Senhor presidente, eu preciso fazer alguns esclarecimentos, depois uma pergunta para o Medeiros, porque, primeiro, assim, com relação às ponderações do colega Napoleão. Parece ser até poeril isso que eu vou dizer, mas, assim, o manual, ele não diz de jeito nenhum que tudo tem que ser publicado. De jeito nenhum, nunca disse isso, o manual. Segundo, assim, que qualquer ato público precisa de motivação. Então, no exemplo que você quis bem tentar clarear o seu raciocínio, que eu entendi bem, uma decisão como nós acabamos de tomar aqui, tem que ter um considerando que existe um evento acontecendo assim, 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 que é isso, e não necessariamente os considerandos são sobre proposta A ou B ou C, são considerandos onde se motiva a sua discussão, que podem ser de um lado, podem ser de outro, podem ser de centro, podem ser 300 discussões, mas a motivação é uma só. Todo ato público precisa motivar. Por isso é que são os considerandos. E os considerandos não necessariamente são sempre aquelas da decisão que está sendo tomada, como, por exemplo, na maioria das vezes são nas comissões, mas é a motivação pelo ato. Segundo, eu ouvi aqui do plenário alguns questionamentos com relação à segurança jurídica disso. Eu queria saber, doutor Medeiros, qual é a insegurança jurídica da proposta estabelecida. Não, eu vi, o que eu o conselheiro Chico disse o seguinte, precisa estabelecer segurança. Eu quero saber, do assessor jurídico, qual é a insegurança do ponto de vista jurídico, que é onde ele se manifesta, com relação à proposta que está estabelecida aqui. Não, desculpe, deve ser mal entendido isso aí, não foi isso, foi dúvida colocada, não é por aí, não é por aí. Não, sabe por quê, presidente? É porque é preciso entender onde é o ponto. É preciso entender onde é o ponto. Não, não, há dúvidas, eu vou passar a palavra. Se o ponto é uma mera discordância de que tem que publicar ou não tem que publicar, porque isso é pueril, com base na discussão em que a gente está tentando estabelecer aqui. É só isso. Aí eu vou me manifestar com relação à possibilidade de retirar ou não. Anderson, a insegurança é sobre a mudança de procedimento. Nós vimos adotando um procedimento há dois anos e meio, e há uma proposta, se percebe uma proposta de mudança. Então, a dúvida, agora, vamos dizer, alguns dos colegas ainda estão refletindo sobre isso, se vale a pena alterar, se não vale e tal. Talvez valesse a pena demonstrar, vamos dizer, com um PowerPoint feito aí, com as assessorias e tudo, uma coisa que ficasse mais claro, para que ninguém tenha dúvida, não é para dar problema a isso, eu tenho certeza, eu confesso que não li, confesso a todos que não li, então não posso ter opinião sobre isso, não tenho, obviamente nós nomeamos, nós elegemos alguns colegas para tratar essas coisas. Então, esses colegas estudaram, aprofundaram, estão trazendo para o plenário, para o plenário entender e acolher como sua a proposta, com os ajustes que o plenário decidir. Então, eu, mas eu confesso que eu não li, então não estou tomado nem por uma preocupação, nem por outra, eu confio. Agora, talvez, eu percebo que muitos dos colegas talvez não tenham lido minudentemente, detalhadamente, e, de repente, diante da possibilidade de mudar um procedimento que já existe, estão seguros. Então, talvez, se explicar um pouco melhor com imagem, do jeito que a gente tem mais facilidade para entender, talvez fosse melhor, mas, de maneira nenhuma, há nenhuma desconfiança sobre a qualidade no mérito, lógico. O colega Ana Karine, perdão, o colega Francisco tinha pedido aqui, porque ele foi citado ali na fala do Anderson, depois a colega Ana Karine. Só um minuto, e, para tranquilizar o Anderson, realmente não é nenhuma manifestação de insegurança jurídica, apenas de dúvidas com relação a se a matéria está realmente em condição de ser votada nesse momento. Melhor dizendo, ser aprovada nesse momento, porque eu acho que é o desejo de todos. Agora, é o desejo de todos fazer isso com convicção, com tranquilidade. Então, o Haroldo explicou muito bem, não tem nada de desconfiança ou de qualquer coisa dessa natureza, mas é que ficou a impressão, pelo menos para mim ficou, e eu sinto que ficou para os colegas, de que, se a gente pudesse, sobretudo a partir de uma ação da comissão, ter um tempo adicional para explicar melhor e, aí sim, dirimir qualquer dúvida dos colegas, sobretudo em relação a assuntos que vão gerar documentos, vão gerar nossos normativos aqui por diante. Isso aí eu acho que dava uma tranquilidade ao plenário inteiro e uma certeza de que nós não teríamos que ir lá adiante retomar um caminho que, por uma questão de alguns dias, pudessem colocar em risco o processo. Mas, insisto, Anderson, não tem nenhuma suspeição de nenhuma natureza em relação ao trabalho que a comissão fez. Colega Carine. É lamentável que a gente tenha realmente tomado o rumo que essa discussão tomou, porque, realmente, como o presidente colocou, foi uma proposta da comissão, uma proposta, tendo em vista que é essa a tarefa da comissão de organização, é propor organizar o conceito, Então, tendo em vista que a gente propôs isso no ano de 2012 e aí ficou parado por conta, essa resolução, na verdade, ela estava atrelada a uma outra que tratava do trâmite e isso ainda não estava amadurecido, a gente resolveu separar e elaborar isso com cuidado para tentar o mais rápido possível aplicar para que os estados também pudessem ter esse formato. Tendo em vista que a gente tem três documentos, tipo regimento, hoje, como é que a gente diz para o Estado que o regimento dele foi homologado? Os processos éticos que já vieram alguns para o plenário, que é a instância recursal, como é que a gente diz para o interessado, o profissional lá da ponta, de que o processo dele foi deferido, foi indeferido? E os demais processos que virão esse plenário? A gente está falando que uma demanda é burocracia, a demanda vai aumentar e vai, a gente está no terceiro ano do Conselho e, provavelmente, daqui a cinco, seis anos, esse volume, ele acontecerá. Imagine só você esperar a plenária seguinte ou a portaria, o presidente precisa estar assinando portaria para dizer que o seu processo foi deferido, o seu foi indeferido. É uma proposta, vai dar trabalho, principalmente para o Cláudio BR, vai, porque ele vem adotando esse modelo e os estados talvez nem tanto. Alguns que, acho que o Paraná já tem o modelo de decisão plenária, deliberação plenária, como o Laércio coloca aqui ao meu lado, talvez já tenha esse tratamento que já tenha sido dado lá desde o começo pela experiência de quem está à frente lá do Conselho, mas alguns que nunca tiveram a experiência de estar à frente de Conselho nenhum, talvez não saibam como fazer isso aí, como responder os profissionais. A ideia da comissão sempre foi, desde aquele primeiro ano, de começar a organizar e ainda fez seminários nos estados, nas regiões, para tentar orientar como é que eles poderiam trabalhar. Infelizmente, e aí agora eu preciso manifestar isso aí, é que esse assunto vem sendo tratado há algum tempo e foi pautado na plenária passada, ficou um mês para discussão, e na hora que o processo vai entrar em pauta, o assessor jurídico vem dizer que pede uma questão de ordem e se manifesta dessa forma. Eu não posso deixar de registrar isso. Colega Anderson. Podemos? Eu, senhor presidente, assim, eu fico mais tranquilo agora com a segunda ponderação do colega Chico, e eu estou à disposição, até o fim da sessão plenária de hoje, para que a gente tire qualquer dúvida que tenha do texto e, se for preciso, leiam o texto de cima e embaixo. Eu queria só chamar a atenção para um fato, senhor presidente. A comissão não propõe um manual para disciplinar os atos normativos, do nada, não. Os senhores aprovaram, em julho de 2012, a resolução número 30, onde estabelece quais são os atos normativos que o conselho tem. Este manual que vem agora, ele simplesmente disciplina isso. Disciplina. Disciplina isso. Se é normativo ou se é decisório, uma deliberação plenária está constante no inciso 3 do artigo 2º da resolução número 30. Deliberação, ato normativo de competência do CAU-R e do CAU-F, de caráter normativo ou decisório, podendo ser deliberação, tal, 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 deliberação, tal, tal, tal. Eu não vejo, assim, é impressionante a dúvida aparecer neste momento e da forma efetivamente como apareceu. A coisa cai num raciocínio tão poeril que é que se deve publicar ou não se deve publicar isso, aquilo outro, se se decide depois, do ponto de vista jurídico, se se deve publicar ou não no site ou não, porque vai ter muitas publicações no site. Isso é muito poeril para o que nós estamos efetivamente propondo agora, que é normatizar o Conselho, é, de fato, estabelecer um documento sobre todas as decisões que nós tomamos, com clareza, objetividade, de fácil consulta, de simplificação de consulta. Eu, não há motivo, na minha opinião, para se adiar a decisão dessa resolução, dessa proposta de deliberação, a não ser se os senhores não estiverem convencidos e gostariam de voltar a um mês depois pensar no que efetivamente vai ser feito. Eu leio o documento com mais tranquilidade, porque o documento, por minha parte, e acredito que por parte da comissão, não mudará uma vírgula, senhor presidente, porque essa é a convicção que temos de como organizar o Conselho. Então, vamos lá, olha só, talvez o nosso engano foi não ter feito a leitura. Anderson, talvez o nosso engano tenha sido não ter feito a leitura, como se faz usualmente, fazermos os destaques, fazermos a discussão, como tem que ser feita, para que não fiquemos em dúvida. Isso, vamos dizer, é uma quantidade grande de páginas aqui, mas de texto mesmo é pouca, não é tanta coisa assim. Eu acho, vamos dizer, eu entendo, então, se você, vamos dizer assim, entender, e o plenário também, então, deveríamos passar a leitura e fazer os destaques e debater os destaques. Senhor presidente, faça uma consulta informal para mim, o plenário, por favor, se eles gostariam que essa pauta retornasse no próximo plenário, exatamente como está. Esse conselheiro não vai propor modificação do texto. Mas, de qualquer maneira, vamos... E aí, se o plenário entender, a gente não tem problema, retira de pauta, coloca no próximo plenário, sem dificuldade nenhuma. Ótimo. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer, vamos dizer, hoje ou na próxima, vamos fazer a leitura para não ter dúvida, não ter margem de dúvida, se alguém quiser fazer alguma observação, faz. Então, vou, seguindo o pedido aqui, a solicitação do colega conselheiro Anderson, vou consultar o plenário. Primeiro, os que entendem que nós podemos apreciar esse assunto na próxima plenária. Depois, os que entendem que devemos apreciar o assunto imediatamente, aí passaríamos a leitura. Então, por favor, os que entenderem que será melhor adiar para a próxima reunião plenária, sem falta, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Levantem o braço os que acham que deve adiar. Luiz Afonso, Silvio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Os que entendem que podemos votar, hoje ainda, passar a explicação do texto e fazer a votação, por favor, se manifeste levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, você não vota não, Anderson? Se abstém. Nove. Abstenções. Uma. Você vai se abster, Anderson? Duas. Três. Abstenções. Qual foi o resultado? Desculpe, eu não gravei o primeiro. Onze a nove a três. Então, fica para a próxima plenária, e é importante que todos os conselheiros leiam, eu também vou procurar ler, porque isso vai me afetar diretamente no meu cotidiano aqui no... Vamos todos ler para, vamos dizer, para que, já que houve uma discussão bastante profunda hoje sobre o que havia de dúvida, possamos, na próxima plenária, com agilidade, fechar esse assunto. Combinado? Deliberado? Estamos deliberados assim, então, vamos lá. Não tripudia. Comunicações. Colegas, são cinco e meia, temos trinta minutos aqui ainda da disceção. Vamos abrir a palavra novamente ao plenário, para comunicações e assuntos que possam interessar a nossa discussão. Eu vou abrir aqui, o Júlio está aí? O Júlio... O Júlio Moreno está presente? Cadê o Júlio? Você tem aí a informação sobre aquele assunto de segunda-feira em São Paulo, Carta Capital? Você tem aí? Alô? Colegas Gilmar. Não tem mais um item, o 6.4, a portaria que se põe sobre o passado? Não, mas eu, não é na abertura, mas se quiser qualquer informação, estamos à disposição. Na abertura, eu informei que eu só tinha colocado isso daqui para esclarecer. Isso já foi enviado, inclusive, aos conselheiros, aos presidentes estaduais e tudo, foi um pedido da Comissão de Finanças, a solicitação, que repetíssemos a portaria do ano passado para o parcelamento das anuidades atrasadas, naturalmente com multa, não é reparcelar sem multa, de modo que quem pagou em dia possa se sentir prejudicado, é o parcelamento com multa, para viabilizar a regularização dos colegas que estão inadimplentes. Então, eu ia apenas fazer um informe, mas eu acho que está bem esclarecido já. Tem aí, Ed? Eu queria fazer uma breve informação, até para solicitar apoio, vamos dizer, informação, vamos dizer, contribuição do plenário, para aproveitar esse tempo, particularmente os colegas Paulo Armindo, Saad, colegas que têm participado dessas discussões, colega Laís, colega Celso, enfim, os que têm participado dos debates aí sobre as questões urbanas. Vai haver, na segunda-feira, em São Paulo, pela manhã, um debate intitulado Diálogos Capitais, é promovido pela revista Carta Capital, Metrópolis Brasileiras, o Futuro Planejado. Tem como colocar isso na tela lá? Enquanto você vai, deixa eu só... Então, na segunda-feira, o debate é o seguinte, eu peço atenção, a Cláudia não está aí também, não, não, não é? Diálogos Capitais, Metrópolis Brasileiras, o Futuro Planejado. Então, tem uma palestra de abertura do economista Luiz Gonzaga Beluso, depois a abertura pelo prefeito Haddad, uma palestra da senhora Rainer Ferretti Moraes, do Escritório das Nações Unidas, e às 10h45, então, a mesa. O título é o seguinte, Urbanismo e Cidades Inteligentes, as Metrópoles Possíveis, com a participação do ministro da Cidade, Gilberto Oc, da colega Raquel Rounik, que os colegas conhecem, um representante da McKinsey, América Latina, e o presidente do Cal Brasil, tendo a mediação do senhor Dalmar Condes, um jornalista da Carta Capital. Então, a matéria em debate é Urbanismo e Cidades Inteligentes, as Metrópoles Possíveis. Se for possível, põe na tela, põe ali. Então, seria interessante se os colegas conselheiros envolvidos nessa discussão se manifestassem, sugerissem a quem vai representar o Cal Brasil nesse debate, possa levar uma opinião mais, vamos dizer, na oportunidade do plenário estar reunido, envolvendo o plenário também. Informe que eu soube disso hoje. Então, não há nenhum atraso da informação, porque o convite veio hoje. Infelizmente, eu não poderei. Não, não, eu vou. Eu vou. Eu estou pedindo é que o plenário, se tiver alguma contribuição a dar, chamar a atenção do representante sobre algum ponto que deve ser abordado, vamos preparar nesse fim de semana para levar nesse debate. Eu vou tentar fazer alguma colaboração nesse sentido. Saad, alguma sugestão nesse assunto aí? Não, obrigado. Eu, presidente, eu queria, para não esquecer de falar do Estatuto da Cidade, que se encontra neste momento no Senado da República, e, por enquanto, acho que não foi redistribuído para a comissão... O Estatuto das Metrópoles, no caso. Das Metrópoles, desculpa. Desculpa, presidente. Que nós conseguimos, acompanhamos e conseguimos aprová-lo na Câmara dos Deputados, e já passou para o Senado, porém, ele não entrou em pauta, não foi redistribuído. Certo? Obrigado. Alguma sugestão, recomendação a mais? Então, eu vou aguardar, viu, Paulo, se você puder preparar um lembrete de pontos a serem abordados, vai me ajudar muito, porque é uma área que vocês trabalham mais e têm discutido na Comissão de Política Urbana. Palavra com o plenário. Alguma comunicação a mais, alguma informação sobre o caldo do Estado? Comunicações? Primeiro, eu queria falar sobre essa questão da nossa defesa da profissão diante das formas de contratação de serviços em obras, projetos e obras públicas. Eu entendo, já manifestei várias vezes, a necessidade essencial do projeto completo antes das licitações de obras, antes da licitação para a contratação da execução de obras. porém, eu entendo que não é só essa obrigação que a gente entende que deva ser seguida na nossa campanha. Eu digo porque há experiências na nossa profissão, como, por exemplo, a experiência dos fiscais de obras públicas, ou seja, a legião de centenas, se não milhares de profissionais empregados em prefeituras, governos de Estado, órgãos públicos em geral, que apontam para uma série de outras necessidades de reivindicação. Por exemplo, é preciso que nós propugnemos por contratos de empreitada de preço global fechado, porque o projeto completo, ele permite isso, com pequenas variações em certas áreas da Constituição em que a imprevisibilidade é aceitável, ou seja, fundação, terraplenagem, e que, apesar de tudo, com projetos executivos, nós podemos ter uma redução dessa imprevisão a 3%, 4% em obras grandes, com grandes terraplenagem e fundações, chega-se a 3%, 4%, 5% no máximo. Então, significa que nós podemos prever 95% da obra e, portanto, os custos dessa obra serão custos fixos, com uma diferença. Com a empreitada de preço global fechado, o dono da obra é o empreiteiro contratado. Hoje, com a planilha de serviços unitários e com a contratação de empreitada de preço variável, o que ocorre é o seguinte, a obra, que o dono da obra é o fiscal, e não é o empreiteiro. No primeiro momento da obra, o empreiteiro senta-se com o fiscal e diz assim, dobra as pernas em cima da mesa e diz assim, pois bem, doutor, estou aqui, o que você quer que eu faça? E na empreitada do preço global fechado, com orçamentos por etapas, nós temos a obrigação do empreiteiro apresentar um projeto, um plano de obra, um cronograma, e quando é dado o memorando de início da obra, ele começa a trabalhar e ele só para quando acabar. E ele é o dono da obra. Então, se nós estamos preocupados, não só com as questões corporativas, mas também com as questões de uso do dinheiro público, de qualidade e responsabilidade na obra, nós temos que exigir muito mais do que o projeto completo antes da licitação. Temos que exigir que haja, sim, empreitada do preço global fechado, temos que, com essa variabilidade, temos que exigir cronogramas por etapas, com discriminação dos serviços por eventos e não por quantidades, temos que exigir um roteiro de exigências técnicas que garantem o uso do horário público e a qualidade da obra. Então, eu acho que a gente deveria acrescentar à nossa campanha esses itens que atendem, a meu ver, a experiência de milhares de arquitetos que trabalham com obras nesse país. Obrigado. Obrigado, Sard, é importante a tua abordagem aí. Acho que seria, num primeiro pensamento aqui, num primeiro pensamento, apenas para essa coisa não esfriar, sempre há o risco de sairmos daqui, já foi dito, foi feita a catarse, e aí fica por isso mesmo. Às vezes eu mesmo me envolvo com outras coisas e aí esqueço, não penso, não fico, como é que eu vou dar consequência a isso. Então, talvez um primeiro passo fosse preparar um documento, um documento, algo que materializasse, assim, preto no branco, esses assuntos que eu reitero, todos importantes, se eu tendo uma folguinha de tempo ou alguma condição, se você quiser, posso até ajudar, porque é da minha área de trabalho também, profissional, mas, enfim, preparar um documento e depois elaborar um pouco na comissão de política profissional, legal, discutir entre os colegas, ver que enriquecimento pode ter, para se tornar um documento do CAL, para a gente publicar, vamos dizer, além do documento, alguns comentários e tudo de colegas que podem ajudar a esclarecer mais isso, para ficar lúcido, assim, a importância disso, por que cabe uma batalha sobre isso, uma discussão, uma luta, e ver como é que a gente enfileira isso, enfileira, enfileira, isso nas demais causas que a gente tem batido, basicamente a questão do projeto completo e a escolha dos projetos de obras públicas por critério de qualidade, e mais o cumprimento da legislação vigente, a 11.888, o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, como agora lembrou o colega, que precisa sair do corpo, enfim, um pacote para que pudesse efetivamente constituir uma política de Estado, com E maiúsculo, com P e E maiúsculo, uma política de Estado para a construção das cidades, para a ocupação do território nacional, algo que eu venho repetindo desde janeiro de 2012, todo lugar que eu vou, eu falo disso, da necessidade de termos, do Brasil ter uma política de Estado para a construção das cidades e a ocupação do território nacional. Na falta de um documento mais aprofundado, temos nos focado em dois pontos que, se por si só fossem respeitados, já seria um bom começo, quer dizer, a contratação de projetos de obras públicas por critério de qualidade, a licitação das obras públicas com projeto completo, e, se conseguíssemos isso, já seria um enorme passo diante da situação que nós estamos hoje, que nós testemunhamos hoje de falta de rumo na construção das cidades, de falta de qualidade, de falta de exigência para os espaços públicos e as coisas mais banais. Então, eu acho que, se nós conseguimos começar a montar, aproveitando, inclusive, os nossos assessores aí, que tem todos muito bem qualificados, para desenvolver, na falta de tempo, do próprio conselheiro, esboçar, entregar para desenvolver e tudo, começarmos a montar os documentos do CAL para a prática profissional, para a construção das cidades, para a melhoria dos espaços públicos e tudo, nós começamos a materializar isso e dar mais facilidade para o presidente ou qualquer outro representante do CAL Brasil, em qualquer debate, falar na mesma linha e ecoar a mesma ladainha. Então, é a proposta que eu faço. Poderíamos, nessa fala sua, começar por esse assunto que você bem pôs aí, que é técnico, e eu concordo com o Fernando Costa, ele falou um pouco mais cedo. Esse plenário aqui, ele também é um plenário técnico, não é só político, ele é técnico. Ele delibera sobre questões técnicas, da prática profissional, do ensino da profissão e tudo, não deve ter, discutia mais cedo até com o Napoleão sobre isso, que a grande preocupação que eu tenho quando eu vou nesses debates todos é manter uma linha do que é o pensamento técnico desse conselho e não me permitir ser usado por linhas políticas, nem situação, nem oposição, não interessa isso a nós, como o conselho profissional. Interessa nós defendermos o que nós entendemos como o melhor para a sociedade no que depender do exercício profissional da arquitetura e na sua base do ensino da arquitetura e urbanismo. Esse é o grande desafio. Não é nem conhecer a matéria, como eu falei tolamente ontem, eu sou do ramo, eu conheço isso. Às vezes não adianta, o importante é ter um pensamento convincente, embasado, que não se deixe levar por injunções políticas e que seja repetido ad nausia por todos, por você, quando você for em um debate, por mim, pelo Fernando, pelo Napoleão, todos termos o mesmo discurso consolidado como a proposta desse conselho para a política de Estado para a arquitetura e urbanismo no país. Então, se você topar, conte comigo, eu ajudo no que eu puder. Presidente, eu gostaria de simplesmente lembrar que essa é uma campanha que a gente deve também se juntar a outros conselhos, como o CONFEA ou como outras instituições, que também têm interesse, pelo menos em princípio, em uma maior racionalidade na realização de obras públicas e tudo mais. Perfeito. Na conferência do Cal Brasil, em Fortaleza, inclusive, numa das mesas, não me recordo qual, foi uma das recomendações que houve ao final, se não me engano, foi o Paulo Marcum, jornalista Paulo Marcum, que fez essa defesa veemente de nos reaproximarmos da ordem dos advogados, da associação dos sociólogos, enfim, voltar a ter um discurso mais uníssono da sociedade sobre as cidades, sobre o ambiente humano, sobre a morada humana, como gostava de dizer o Gref. E como grupo de pressão, muito mais forte do que apenas uma categoria isolada, que pode ser interpretada como uma questão puramente corporativa. Corporativa, exatamente. Aliás, falando nisso, ontem mesmo, nós, na reunião do Conselho Diretor, conversamos sobre isso, nós temos que concluir a conferência, quer dizer, montar os textos todos e fazer a publicação para discutir, bem organizada, corrigida, limpa, os textos, colocá-los de modo mais inteligível, assim, que alguns ficaram meio corridos, assim, e para distribuir como resultado, porque houve momentos, assim, formidáveis na conferência lá, principalmente com a presença dos convidados que nós levamos, os debatedores e tudo, então, vamos, combinamos de, na próxima reunião, se eu não me engano, das comissões especiais, ao final da tarde, fazemos uma reunião da comissão, da conferência, para fechar o encaminhamento e realizar a memória da primeira conferência que nós realizamos. Colega Napoleão. Queria um esclarecimento, presidente. Eu não acompanho, assim, os debates do CEAL, logicamente, porque não tenho um vínculo direto, né, com essa instância, mas essas questões ligadas ao exercício profissional e as contratações, enfim, isso que você colocou aí, e também, Paulo Armino, isso tem sido matéria do CEAL, eu acho que é importante, né, que as entidades nacionais reforcem, digamos assim, essas opiniões profissionais, né, que devem ser divulgadas amplamente na sociedade. E uma matéria como, um documento como esse do resumo, né, assim, do documento final da conferência, ele é um documento muito interessante para se entregar nas interlocuções, inclusive, com o poder público, né, o CARO leva lá um documento que foi um documento de uma conferência, então é importante a primeira conferência, que eu acho que é um investimento muito importante que se faça mesmo nesse trabalho. Mas eu queria questionar assim, o CEAL tem se debruçado sobre esse assunto? Tem sim, Napoleão. Agora, acho que talvez nós não estejamos conseguindo fazer uma conexão com o plenário adequada, sabe? Vou refletir um pouco sobre isso. Sabe que há assuntos que são discutidos lá, mas que acabam sendo discutidos só lá, não chegam, não tem havido uma boa sintonia entre a pauta do CEAL e a pauta do plenário. No ano passado e no anterior, era bem isso, era compreensível, porque a nossa pauta era botar o conselho para funcionar, mas agora já realmente a gente devia ver o que está acontecendo, por que não está havendo essa ligação estreita, para que seja um trabalho solidário, homogêneo, entre as duas instâncias do CAL. Colega Fernando? Exatamente sobre a pauta do CEAL, a colega Letícia projetou, inclusive, aqui, são vários pontos que ela colocou, inclusive com alguns desses relativos ao exercício profissional. Acho que no primeiro dia aqui, hoje pela manhã, ela projetou aqui na tela e deu ciência ao plenário dos temas que estão sendo debatidos lá. Eu tenho até a pauta aqui, a vertente do exercício profissional, a relatoria do IAB, e alguma coisa do ensino e formação com a BEA, a ingerência dos tribunais de contas no assunto de regulamentação profissional com a FNA, questões relativas com a assessoria parlamentar do CAL-BR, então, são 11 pontos de pauta que foram colocados aqui. Eu acho que ela prestou conta do que está sendo feito lá. Da anterior e da próxima. Da próxima, exatamente. Eu estou colocando essas questões, digamos, que estão na pauta política do país e que diz respeito à nossa atividade profissional, aquilo que o presidente Aroulo já colocou. Quer dizer, e eu acho que até a gente pode estabelecer alguma proposição do próprio CEAL a esse plenário, em termos de encaminhamentos, de propostas, sugestões, em termos de uma estratégia mais organizada. Nós temos uma instância que reúne as entidades nacionais, essas questões dizem respeito a todos os arquitetos, e, de certa forma, é interessante estabelecer um debate, digamos assim, uma discussão entre plenário e CEAL, no sentido de encaminhamentos, de estratégias, como é que a gente faz. Nós temos assento hoje no Conselho das Cidades. A partir da semana que vem. Então, isso tudo a gente precisa agora ocupar esses espaços, estabelecendo esse diálogo. Porque, realmente, o CEAL tem desenvolvido discussões e o plenário mantém as suas atividades, mas acho que é preciso, assim, uma aproximação estratégica na ação. Não é? Quer dizer, a ideia não é estabelecer um controle, uma camisa de força do que o CEAL vai deliberar ou propor, mas estabelecer, assim, no caminhamento dessas ações. Como é que a gente atua de tal forma? Por exemplo, queria só citar o caso do paisagismo. É um problema que está aí, é um problema que tem consequências na formação, nos arquitetos. Mas essas questões, elas não estão sendo passadas, assim, para a opinião pública, em geral. E a minha preocupação é, quando isso é interpretado através dos meios de comunicação, ou algo do gênero, como sendo uma bandeira corporativa. Os arquitetos querem uma reserva. Então, é preciso que a gente crie mecanismos, pensemos conjuntamente, entidades e CAL, como é que a gente consegue passar essas opiniões, que são, que têm um caráter político, mas um caráter profissional, sem passar um sentimento que persiste aí na opinião em relação aos conselhos. Ah, os conselhos são corporativos. Geralmente se fala muito isso, e muitas vezes são mesmo. Se você for ver, assim, acabou a questão corporativa, o conselho fica calado. Não é o nosso caso, não deverá ser. Então, eu digo assim, vamos pensar, assim, em estratégias de atuação nesse sentido. Eu acho que é interessante. Obrigado. A palavra está com o plenário ainda. Eu queria fazer um esclarecimento. Então, vamos lá. Colega Daniel. Está um pouco baixo aí. Pode aproximar um pouco. Fato de... O fato de que, nas últimas três semanas, a partir das últimas três semanas, começamos a receber o clipping. E eu queria parabenizar por esse trabalho, porque é muito importante. Eu acredito que a comunicação é uma coisa imprescindível para a gente, para nós, conselheiros, nós arquitetos que trabalhamos com a nossa categoria. Eu já tinha pregado, junto ao presidente, de que o nosso boletim fosse constante, e ele agora, ele tem uma periodicidade boa, com as coisas que acontecem no conselho, com as atividades internas do conselho. E o clipping vem unificar o nosso conhecimento sobre os assuntos de arquitetura e urbanismo, que estão em pauta na nossa imprensa, na nossa revista, e eu acho de destaque. Eu colocaria uma coisa a mais, que o clipping, os responsáveis pelo clipping, abram um canal de comunicação com os conselheiros para o retorno, para os conselheiros poderem enviar links ou matérias que a gente tem acesso fora do normal, fora da mídia comum. Então, era isso, presidente. Queria deixar registrado meus parabéns pelo trabalho que vem sendo feito pela equipe de comunicação, e esse é um segundo passo muito importante. Eu não fiz uma mensagem abrindo esse início de envio dos clippings. Não deu tempo. Eu falei assim, não, não vamos adiar por isso. Começa a enviar logo e tudo, e eu também tenho achado que tem sido bem interessante. Aliás, eu aproveito essa oportunidade para chamar atenção para isso, o belo trabalho que vem sendo desenvolvido pelas nossas assessorias de comunicação, e imprensa, com a chegada, o reforço do Júlio Moreno. Ele realmente é um sujeito incansável, trabalha de segunda a segunda, não tem, vamos dizer, buscando entender bem o que a gente está discutindo, os fatos do nosso interesse, para inserir assuntos nossos na mídia, e nos colocar, enfim, é um trabalho levar para conversar com os editores da Folha de São Paulo, os editores do Globo, os editores do Estadão, tudo isso nós temos feito, quer dizer, eles estão me dando uma canseira violenta. Eu fico recebendo ordens deles, hoje tem que fazer isso, hoje tem que fazer aquilo, tem que atender, tem que dar uma entrevista para o telefone, tem que ir conversar pessoalmente, e tal, realmente é formidável, formidável, e eu acho que com esse pequeno corpo de... Eu peço, eu tenho pedido para colegas irem no meu lugar também, mas os colegas nem sempre têm disponibilidade ou facilidade para avançar em determinados assuntos. Mas, enfim, acho que seria interessante a gente montar um grupo de suporte para isso, é o que eu ia falando aqui antes, um grupo de suporte para isso, não sei se seria propriamente uma comissão de... que está nos nossos planos de realizar, como é que chama, César? Editorial. Uma comissão editorial, uma coisa assim, sabe, para facilitar um pouco mais e não sobrecarregar tanto a própria presidência, porque são assuntos que chegam assim na hora, não é planejado. Eu não posso chegar assim, César, daqui a 15 dias você tem que falar sobre tal assunto, prepara um material aí para você... Não. Eu falo assim, tem que responder a um repórter hoje sobre o problema que aconteceu, não sei aonde, não sei o que, você pode falar? O cara fala, você está doido, não vou falar disso. Aí nós ficamos na esquina, quer dizer, nos omitimos ou temos segurança mínima suficiente para abordar o problema e marcar a presença, que é o que nos cobram, essa ausência, a omissão e tudo. Então, é o que eu tinha desabafado antes aqui com o Napoleão, a partir da discussão de ontem que a gente teve lá. Então, acho que seria bom se tivesse um conselho editorial composto por colegas assim que estivessem também dispostos a ir no estalo, quer dizer, você tem que ir para uma discussão, não sei aonde, no meio do Estado de São Paulo lá, vai, pô, vamos lá, vou enfrentar. Eu acabo sendo o coringa permanente, quer dizer, se eu não encontro ninguém para ir, eu vou. Eu vou. Agora, isso realmente é pesado e arriscado, porque aí não aproveitamos a riqueza de conhecimento que tem, o plenário e tudo que temos. Vamos lá, prosseguindo aqui. colega Silvio. Esse assunto, com certeza, vai ser tratado na reunião do dia 24 e 25, é sobre fiscalização, que envolve o CAL e o CONFEA. Recebi uma ligação, dias atrás, de um arquiteto perguntando que atuação nós teríamos lá no Estado a respeito de um engenheiro industrial fazer projetos de acessibilidade. E eu disse que isso estaria, tanto quanto prejudicado, porque nossa resolução 51 ainda está suspensa, mas que esse assunto certamente seria tratado nessa reunião dessa semana que vem. E fiquei de dar uma resposta para ele. Um outro assunto é agradecer à presidência o empenho em nos ajudar quanto à nossa fiscalização, correspondente ao SICAL e GEL. Eu recomendei que o fiscal, logo que fosse ao interior do Estado, procedesse com fiscalização, fizesse testes e ele fez alguns testes e eu acho que o problema foi sanado. Eu acho que, a partir daí, qualquer informação que ele tenha a passar sobre a fiscalização, eu trarei aqui esse plenário novamente. Obrigado. Perfeito. E recomendo manter essa linha direta com a coordenação do SICAL e GEL, quando for o caso, para não demorar, nem ser necessário, nossa intervenção, sua ou minha, que isso seja uma rotina. Eu tenho uma... Desculpe, o colega Fernando. Eu só queria reforçar isso que a Arul falou, que, dessa necessidade do CAU-BR se posicionar em relação a alguns temas, e essa resposta tem que ser imediata. E, realmente, a Arul está sobrecarregada com isso, e eu acho que era importante essa ideia de um conselho editorial, de alguém, porque a forma como a imprensa precisa dessas respostas não está de acordo com a nossa forma de discussão, de uma reunião plenária e tudo. Então, se a gente fosse parar para uma plenária, para o CAU se manifestar, o CAU-BR se manifestar sobre um assunto, nós passamos pelo mesmo problema lá em Pernambuco também, nós temos que encontrar uma forma mais ágil de responder à sociedade. Outro ponto também, isso está ligado ao que eu vejo, muitas vezes, no site, eu tenho respondido questões que chegam pelo site, tem o Júlio encaminha algumas questões de alguns portais, alguns jornais, e a gente tem que responder isso daí. Então, eu queria saber também como é para a gente tentar fazer uma melhor gestão desse processo de informação de relação com a sociedade. E o outro ponto também, que eu estava até respondendo um e-mail de Bruno Ferraz agora, é sobre esse apoio, que muitos cursos, muitas universidades, ou cursos independentes pedem apoio na divulgação pelos diferentes CAUs UFs de cursos. Isso é uma questão muito delicada, porque em alguns desses cursos, eu vejo que não há segurança nenhuma de qualidade de curso. Então, nós temos também que criar uma política, uma orientação aos CAUs UFs em relação à divulgação desses cursos, que eu noto que é uma coisa muito diversa em cada estado. Eu acho que tem coisas muito sérias, como cursos que não têm arquitetos, no corpo docente, que pedem nosso apoio, e tudo, e a gente tem que fazer uma análise da qualidade disso. Então, acho que é importante o CAU-BR refletir sobre isso. Eu me recordo que no IAB, por exemplo, que tem um conselho de 125, 130 arquitetos, quando eu era presidente do IAB, às vezes me deparava com essas situações, então, o que eu fazia? Telefonava ou para o Jaquim Guedes, ou para o Fayette, ou para o Clóvis, ou para o Lelé, enfim, me ligava para a pessoa que pudesse me abastecer. Onde eu não tinha e continuo não tendo profundidade para ter um mínimo de atualização para poder responder. Então, trabalhando em um grupo, é melhor. Aqui, nós somos apenas 28, então, já é um universo um pouquinho mais limitado. Mas, até para isso, para definir algumas referências também, e tudo, não temos mais inscritos aí. Eu tenho uma resposta aqui ao que o Paulo tinha levantado, o Saad, sobre aquela pesquisa, Paulo. Ela foi retirada, ela foi postergada em 6 de novembro de 2013, na reunião entre todos os coordenadores de comissão, quando a gente estava fazendo ajuste de orçamento. de orçamento, mas não foi eliminada, ela foi postergada. E agora, acho que com essa leitura do orçamento hoje, podemos ver e colocar, ver se encaixa na ordem de prioridades aí. Agora, é importante a gente ter um briefing aí, desculpe ter a expressão, desculpe o anglicismo aí, mas é ter uma informação preliminar do que, qual é a proposta da CPP para essa pesquisa. Vamos dizer, uma informação minimamente aprofundada. Existe um estudo preliminar que a comissão de ética solicitou a uma empresa do ramo. Ah, foi a ética? Foi a comissão de ética que, originalmente, era uma, afinal de contas, é uma necessidade nossa, para relacionamento com a sociedade, um relacionamento ético, temos um conhecimento de como é que a sociedade nos vê. E esse objetivo, obviamente, surgiu na ética e a gente procurou encaminhar. E aí temos esse documento, sim. Ótimo, vamos buscá-lo, então. Está bom, você quer que o Napoleão se encumpe, a gente ou assessoria e converse, enfim, faz chegar à minha mão aí o do Ed Yamamura, aí na segunda-feira, que aí a gente já vê o valor, faz uma nova consulta de preço e vemos se... Levamos para a discussão, para ver se encaixa na reprogramação orçamentária. Bom, são seis horas, algum comentário a mais, alguma comunicação a mais? Não? Podemos encerrar a sessão? Então, vamos encerrando por aqui. já convocando para amanhã, às nove da manhã, aqui nesse mesmo prédio, na outra sala, que vai ser a plenária ampliada, para darmos início, então, às nove horas. Muito obrigado a todos e boa diversão, mas não durmam tarde. E aí E aí E aí Tchau, tchau.